Emília no País da Gramática, escrito por Monteiro Lobato, ilustrações Fendi Silva. Os personagens desse livro são Narizinho, Emília, Visconde de Sabogosa, Pedrinho, Quindim, Verbo Ser, Dona Etimologia, Dona Ortografia, Adverbio, Adjetivo, Preposição, Artigo, Numeral, Conjunção, Verbo, Interjeição, Substantivo e Pronome Uma ideia da Senhora Emília Dona Benta, com aquela sua paciência de santa, estava ensinando gramática a Pedrinho. No começo, Pedrinho rezingou Massada, vovó, basta que eu tenha de lidar com essa cacetação lá na escola. As férias que venho passar aqui são só para brinquedo. Não, não e não. Mas, meu filho, se você apenas recordar com sua avó o que anda aprendendo na escola, isso valerá muito para você mesmo, quando as aulas se reabrirem. Um bocadinho só, vamos? Meia hora por dia. Sobram ainda 23 horas e meia para os famosos brinquedos. Pedrinho fez bico, mas afinal cedeu. E todos os dias vinha sentar-se diante de Dona Benta, de pernas cruzadas como um oriental, para ouvir explicações de gramática. — Ah, assim sim, dizia ele. Se meu professor ensinasse como a senhora, a tal gramática até virava brincadeira. Mas o homem obriga a gente a decorar uma poção de definições que ninguém entende. De tongos, fonemas, gerúndio. Emílio habituou-se a vir assistir às lições, e ali ficava a piscar, distraída, como quem anda com uma grande ideia na cabeça. É que realmente andava com uma grande ideia na cabeça. — Pedrinho, disse ela um dia depois de terminada a lição. — Por que, em vez de ficarmos aqui a ouvir falar de gramática, não havemos de ir passar no país da gramática? O menino ficou tonto com a proposta. — Que lembrança, Emília! Esse país não existe, nem nunca existiu. Gramática é um livro. — Existe sim. O rinoceronte, que é um sabidão, contou-me que existe. Podemos ir todos montados nele, topa? Perguntou a Pedrinho se queria meter-se em uma nova aventura. Era o mesmo que perguntar a macaco se quer banana. Pedrinho aprovou a ideia com palmas e pinotes de alegria e saiu correndo para convidar Narizinho e o visconde de sabugosa. Narizinho também bateu palmas e, se não deu pinotes, foi porque estava na cozinha de peneira ao colo, ajudando tia Anastácia a escolher feijão. — E onde fica esse país? Perguntou ela. — Isso é lá com o rinoceronte, respondeu o menino. — Pelo que diz a Emília, esse paquiderme é um grandissíssimo gramático. — Com aquele cascão todo? — É exatamente o cascão gramatical, asnerou Emília, que vinha entrando com o visconde. Os meninos fizeram todas as combinações necessárias e, no dia marcado, partiram muito cedo a cavalo no rinoceronte, o qual trotava um trote mais duro que a sua casca. Trotou, trotou e, depois de muito trotar, deu com eles numa região onde o ar chiava de moda estranho. — Que zumbido será este? Indagou a menina. — Parece que andam voando por aqui milhões de vespas invisíveis. — É que já entramos em terras do país da gramática, explicou o rinoceronte. Estes zumbidos são os sons orais que voam soltos no espaço. — Não comece a falar difícil que nós ficamos na mesma, observou Emília. — Sons orais? Que pedantismo é esse? — Som oral quer dizer som produzido pela boca. — A, E, I, O, U. São sons orais, como dizem os senhores gramáticos. — Pois diga logo que são letras, gritou Emília. — Mas não são letras, protestou o rinoceronte. — Quando você diz A ou O, você está produzindo um som, não está escrevendo uma letra. Letras são sinaizinhos que os homens usam para representar esses sons. Primeiro há os sons orais, depois é que aparecem as letras para marcar esses sons orais, entendeu? O ar continuava num zum-zum-zum cada vez maior. Os meninos pararam, muito atentos ao ouvir. — Estou percebendo muitos sons que conheço, disse Pedrinho, com a mão em concha ao ouvir. — Todos os sons que andam zumbindo por aqui são velhos conhecidos seus, Pedrinho. — Querem ver que é o tal alfabeto? Lembrou o narizinho. — E é mesmo, estou distinguindo todas as letras do alfabeto. — Não, menina, você está apenas distinguindo todos os sons das letras do alfabeto, corrigiu o rinoceronte com uma pachorra igual à de Dona Benta. — Se você escrever cada um desses sons, então sim, então surgem as letras do alfabeto. — Que engraçado! — exclamou Pedrinho, sempre de mão em concha ao ouvido. — Estou também distinguindo todas as letras do alfabeto, o A, o C, o D, o X, o M. O rinoceronte deu um suspiro. — Mas chega de sons invisíveis! — gritou a menina. — Toca para adiante. Quero entrar logo no país da gramática. — Nele já estamos! — disse o paquiderme. — Esse país principia justamente ali onde o ar começa a zumbir. — Os sons espalhados pelo ar e que são representados por letras fundem-se logo adiante em sílabas, e essas sílabas formam palavras, as tais palavras que constituem a população da cidade onde vamos. Repare que entre as letras há cinco que governam todas as outras. São as senhoras vogais. — Cinco madamas, emproadas e orgulhosíssimas, porque palavra nenhuma pode formar-se sem a presença delas. As demais letras ajudam, por si mesmas nada valem. Essas ajudantes são as chamadas consoantes, e como a palavra está dizendo, só soam como uma vogal adiante ou atrás. — Pegue as dezoito consoantes do alfabeto e procure formar com elas uma palavra. Experimente, Pedrinho. Pedrinho experimentou de todos os jeitos, sem nada conseguir. Misture agora as consoantes com uma vogal, com um A, por exemplo, e veja quantas palavras pode formar. Pedrinho misturou o A com as dezoito consoantes e imediatamente viu que era possível formar um grande número de palavras. — Nisto, dobraram uma curva do caminho e avistaram ao longe o casario de uma cidade. Na mesma direção, mas para além, viam-se outras cidades do mesmo tipo. — Que tantas cidades são aquelas, Quindim? — Perguntou Emília. Todos olharam para a boneca, franzindo a testa. — Quindim? Não havia ali ninguém com um semelhante nome. — Quindim — explicou Emília. — É o nome que resolvi botar no rinoceronte. — Mas que relação há entre o nome Quindim, tão mimoso, e um paquiderme cascudo destes? — Perguntou o menino ainda surpreso. — A mesma que há entre a sua pessoa, Pedrinho, e a palavra Pedro, isto é, nenhuma. — Nome é nome. Não precisa ter relação com o nomado. — Eu sou Emília, como podia ser Teodora, Inácia, Ilda ou Cunegundes. — Quindim — como sempre fui à botadeira de nomes lá do sítio, resolvo batizar o rinoceronte assim, e pronto. Vamos, Quindim, explique-nos que cidades são aquelas. O rinoceronte olhou, olhou e disse. — São as cidades do país da gramática. A que está mais perto chama-se Portugália, e é onde moram as palavras da língua portuguesa. — Aquela bem lá adiante é Anglópolis, a cidade das palavras inglesas. — Que grande que é? — exclamou o narizinho. — Anglópolis é a maior de todas, disse Quindim. Moram lá mais de 500 mil palavras. E Portugália, que população de palavras tem? — Menos da metade. Aí umas duzentas e tantas mil contando tudo. E aquela à esquerda, Galópolis, a cidade das palavras francesas. A outra é Castelópolis, a cidade das palavras espanholas. A outra é Italópolis, onde todas as palavras são italianas. E aquela bem, bem, bem lá no fundo, toda escangalhada com jeito de cemitério, são os escombros de uma cidade que já foi muito importante, a cidade das palavras latinas. Mas o mundo foi mudando, e as palavras latinas emigraram dessa cidade velha para outras cidades novas que foram surgindo. Hoje, a cidade das palavras latinas está completamente morta. Não passa de um montão de velharias. Perto dela ficam as ruínas de outra cidade célebre, do tempo antigo, a cidade das velhas palavras gregas. Também não passa agora de um montão de cacos veneráveis. Puseram-se a caminho. À medida que se aproximavam da primeira cidade, viram que os sons já não zumbiam soltos no ar como antes, mas sim ligados entre si. — Que mudança foi esta? Perguntou a menina. Os sons estão começando a juntar-se em sílabas. Depois as sílabas descem e vão ocupar um bairro da cidade. — E o que quer dizer sílaba? Perguntou a boneca. — Quer dizer um grupinho de sons, um grupinho ajeitado, um grupinho de amigos que gostam de andar sempre juntos. O G, o R e o A, por exemplo, gostam de formar a sílaba gra, que entra em muitas palavras. Graça, gravata, gramatical. Exemplificou Pedrinho. — Isso mesmo, aprovou Quindim. Também o M e o U gostam de formar a sílaba mu, que entra em muitas palavras. — Muro, mudo, mudança, sugeriu a menina. — Isso mesmo, repetiu Quindim. E reparem que em cada palavra há uma sílaba mais aproada e importante, que é que as outras pelo fato de ser a depositária do acento tônico. Essa sílaba chama-se tônica. — O mesmo nome da mãe de Pedrinho, observou Emília regalando os olhos. — Não, boba, mamãe chama-se tônica, e o rinoceronte está falando em sílaba tônica. É muito diferente. — Perfeitamente, confirmou Quindim. No nome de dona tônica, a sílaba tônica é ni. E na palavra que eu disse, a sílaba tônica é tó. E na palavra Pedrinho, qual é a tônica? — Dri, responderam todos há um tempo. — Isso mesmo, mas os senhores gramáticos são os sujeitos amigos de nomenclaturas rebarbativas, dessas que deixam as crianças velhas antes do tempo. Por isso, dividem as palavras em oxítonas, paroxítonas e proparoxítonas, conforme trazem um acento tônico na última sílaba, na penúltima e na antepenúltima. — Nossa senhora, que luxo asiático! — exclamou Emília. Bastava dizer que o tal acento cai na última, na penúltima ou na antepenúltima. Dava na mesma e não enchia a cabeça da gente de tantos nomes feios. — Proparoxítona, só mesmo dando com um gato morto em cima, até o rinocerante miá. E há mais ainda, diz Quindim, as pobres palavras que têm a desgraça de ter o acento na antepenúltima sílaba quando não são xingadas de proparoxítonas, são xingadas de esdrúxulas. — As palavras áspero, espírito, rícino, varíola, etc. são esdrúxulas. — Es-drúxulas, repetiu Emília. Eu pensei que esdrúxulo quisesse dizer esquisito. — E pensou certo, confirmou o rinoceronte. Como na língua portuguesa as palavras com acento na antepenúltima não são muitas, elas formam uma esquisitice e por isso são chamadas de esdrúxulas. E assim, conversando, o bandinho chegou aos subúrbios da cidade habitada pelas palavras portuguesas e brasileiras. Portugália. Era uma cidade como todas as outras. A gente importante morava no centro e a gente de baixa condição ou decrépita morava nos subúrbios. Os meninos entraram por um desses bairros pobres, chamado Bairro do Refugo, e viram um grande número de palavras muito velhas, bem corocas, que ficavam tomando sol à porta de seus casebres. Umas permaneciam imóveis, de cócoras, como os índios das fitas americanas. Outras coçavam-se. — Essas coitadas são bananeiras que já deram cacho, explicou Quindim. — Ninguém as usa mais, salvo por fantasia e de longe em longe. Estão morrendo. Os gramáticos classificam essas palavras de arcaísmos. Arcaico quer dizer coisa velha, caduca. — Então, dona Bento e tia Anastácia são arcaísmos, lembrou Emília. — Mais respeito com vovó, Emília. — Ao menos na cidade da língua tem a compostura, protestou Narizinho. O rinoceronte prosseguiu. — As coitadas que ficam arcaicas são expulsas do centro da cidade e passam a morar aqui, até que morram e sejam enterradas naquele cemitério lá no alto do morro, porque as palavras também nascem, crescem e morrem, como tudo mais. Narizinho parou diante de uma palavra muito velha, bem coroca, que estava catando pulgas históricas à porta de um casebre. Era a palavra bofé. — Então, como vai a senhora? Perguntou a menina, mirando-a de alto abaixo. — Mal, muito mal, respondeu a velha. Nos tempos de antes, fui uma moça das mais faceiras e fiz o papel de advérbio. Os homens gostavam de empregar-me sempre que queriam dizer, em verdade e francamente. Mas começaram a aparecer uns advérbios novos, que caíram no gosto das gentes e tomaram o meu lugar. — Fui sendo esquecida. Por fim, tocaram-me lá do centro. — Já que esta velha é inútil, o que fica fazendo aqui? — disseram-me. — Mude-se para os subúrbios dos arcaísmos. E eu tive de mudar-me para cá. — Por que não morre de uma vez para ir descansar no cemitério? — perguntou Emília com todo o estabanamento. — É que, de quando em quando, ainda sirvo aos homens. Existem certos sujeitos que, por esporte, gostam de escrever à moda antiga. E quando um deles se mete a fazer romance histórico ou conto em estilo do século XV, ainda me chama para figurar os diálogos em vez do tal francamente que tomou o meu lugar. — Aqui, o nosso visconde pela-se por coisas antigas — disse a menina. — Conte-lhe toda a sua vida, desde que nasceu. O visconde sentou-se ao lado da palavra bofé e ferrou na prosa, enquanto o narizinho ia conversar com outra palavra ainda mais coroca. — E a senhora quem é? — perguntou-lhe. — Sou a palavra organo. — Organo? O que quer dizer isso? — Nem queira saber, menina. Sou uma palavra que já perdeu até a memória da vida passada. — Apenas me lembro que vim do latim, rock ano, que significa este ano. Entrei nesta cidade quando só havia uns começos de rua. Os homens desse tempo usavam-me para dizer este ano. Depois fui sendo esquecida e hoje ninguém se lembra de mim. A senhora bofé é mais feliz. Os escrevedores de romances históricos ainda a chamam de longe em longe. Mas a mim, ninguém. Absolutamente ninguém me chama. — Já sou mais que arcaísmo. Sou simplesmente uma palavra morta. Narizinho ia dizer-lhe uma frase de consolação quando foi interrompida por um bando de palavras jovens que vinham fazendo grande barulho. — Essas que aí vêm são opostos dos arcaísmos — disse Quindim. São os neologismos, isto é, palavras novíssimas, recém-saídas da forma. E moram também nestes subúrbios de velhas? Em matéria de palavras, a muita mocidade é tão defeito como a muita velhice. O neologismo tente envelhecer um bocado antes que receba autorização para residir no centro da cidade. Estes cá andam em prova. Se resistirem, se não morrerem de sarampo ou coqueluche, e se os homens virem que eles prestam bons serviços, então igualam-se a todas as outras palavras da língua e podem morar nos bairros decentes. Enquanto isso, ficam soltos pela cidade como vagabundos, ora aqui, ora ali. Estavam naquele grupo de neologismos diversos que os meninos já conheciam, como chutar, que é dar um pontapé, bilontra, que quer dizer um malandro elegante, encrenca, que significa embrulhada, mixórdia, coisa difícil de resolver. Outro dia, a vovó disse que esta palavra encrenca é a mais expressiva e útil que ela conhece de todos que nasceram no Brasil, lembrou Pedrinho. Depois que os neologismos acabaram de passar, os meninos dirigiram-se a uma praça muito maltratada, cheia de capim, sem calçamento nem polícia, onde brincavam bandos de peraltas endiabrados. — Que molecada é esta? — perguntou a menina. — São palavras da gíria, criadas e empregadas por malandros ou gatunos, ou então por homens de um mesmo ofício. A especialidade delas é que só os malandros ou os tais homens de um mesmo ofício as entendem. Para o resto do povo, nada significam. Narizinho chamou uma que parecia bastante pernóstica. — Conte-me a sua história, menina. A moleca pôs as mãos na cintura e com um ar malandríssimo foi dizendo — Sou a palavra cuera, nascida não sei onde e filha de pais incógnitos, como dizem os jornais. Só a gente baixa, a molecada e a malandragem das cidades é que se lembra de mim. Gente fina, a tal que anda de automóveis e vai ao teatro, essa tem vergonha de utilizar-se dos meus serviços. — E que serviço presta você, palavrinha? — perguntou Emília. — Ajuda os homens a exprimirem suas ideias, exatamente como fazem todas as palavras desta cidade. Sem nós, palavras, os homens seriam mudos como peixes e incapazes de dizer o que pensam. — Eu sirvo para exprimir valentia. — Quando um malandro de bairro dá uma surra numa polícia, todos os moleques da zona utilizam-se de mim para definir o valentão. — Fulano é um cuera, dizem. — Mas, como a gente educada não me emprega, tenho que viver nestes subúrbios sem me atrever a pôr o pé lá em cima. — Onde é lá em cima? — Nós chamamos lá em cima a parte boa da cidade. Este lixo por aqui é chamado cá embaixo. — Vejo que você tem muitas companhias, observou o narizinho, correndo os olhos pela molecada que formigava ao redor. — Tenho sim. Toda esta rapaziada é gentinha da gíria, como eu. — Preste atenção naquela de olho arregalado. É a palavra otário, que os gatunos usam para significar um trouxa ou pessoa que se deixa alograr pelos espertalhões. Com a palavra otário, está conversando outra, do mesmo tipo, bobo. — Bobo, sei o que significa, disse Pedrinho. Nunca foi gíria. — Lá em cima, explicou cuera. — Bobo significa uma coisa. Aqui embaixo significa outra. Em língua de gíria, bobo quer dizer relógio de bolso. Quando um gatuno diz a outro, fiz um bobo, quer significar que abafou um relógio de bolso. — E por que deram o nome de bobo aos relógios de bolso? — Porque eles trabalham de graça, respondeu cuera, dando uma risadinha cínica. Os meninos ficaram por ali ainda algum tempo, conversando com outras palavras de gíria. E por precaução, Pedrinho abotoou o paletó, embora seu paletó nem bolso de dentro tivesse. A gíria dos gatunos metia-lhe medo. — Por estes subúrbios, também vagabundeiam palavras de outro tipo, mal vistas lá em cima, disse o rinoceronte apontando para uma palavra loura, visivelmente estrangeira, que naquele momento ia passando. São palavras exóticas, isto é, de fora, imigrantes a que os gramáticos puseram o nome geral de barbarismos. — Querem significar com isso que elas dizem barbares? — Indagou Emília. — Não, apenas que são de fora. Esse modo de classificá-las veio dos romanos, que consideravam bárbaros a todos os estrangeiros. Barbarismo quer dizer coisa de estrangeiro. Se o barbarismo vem da França, tem o nome especial de galicismo. Se vem da Inglaterra, chama-se de anglicismo. Se vem da Itália, italianismo. E assim por diante. Os galicismos são muito maltratados nessa cidade. As palavras nascidas aqui torcem-lhes o focinho e os grilos da língua, os gramáticos. Implicam muito com eles. Certos críticos chegam a considerar crime de cadeia a entrada de um galicismo numa frase. Tratam os coitados como se fossem leprosos. Aí vem um. O galicismo desolado vinha vindo muito triste de bico pendurado. Quindim apontou-o com o chifre, dizendo. Se você algum dia virar poeta, Pedrinho, e cair nas neiras de botar num soneto este pobre galicismo, os críticos xingarão você de mil nomes feios. Desolado é o que eles consideram um galicismo imperdoável. Já aquele outro lá, vem, goza de maior consideração. É a palavra francesa elite, que quer dizer a nata, a fina flor da sociedade. Veja como é petulantezinha, como seu monóculo no olho. Elite tem licença de morar no centro da cidade? Perguntou o menino. Não tinha, mas hoje tem. Já está praticamente naturalizada. Durante muito tempo, entretanto, só podia aparecer lá metida entre aspas ou em grifo. O que é isso? Aspas e grifo são os sinais que elas têm de trazer sempre que se metem no meio das palavras nativas. Na cidade das palavras inglesas, não é assim. As palavras de fora gozam lá de livre trânsito, podendo apresentar-se sem aspas e sem grifo. Mas aqui, nesta nossa Portugália, há muito rigor neste ponto. Palavra estrangeira ou de gíria só entra no centro da cidade se estiver aspada ou grifada. Olhem, gritou Emília, aquela palavrinha colar acaba de tirar do bolso um par de aspas com as quais está se enfeitando, como se fossem asinhas. É que recebeu chamado para figurar em alguma frase lá no centro e está vestindo o passaporte. Trata-se da palavra francesa soiré. Reparem que perto dela está outra a botar-se em grifo. É a palavra boquê. Judiação, comentou Narizinho. Acho odioso isso. Assim como num país entram livremente homens de todas as raças, italianos, franceses, ingleses, rusos, polacos, assim também devia ser com as palavras. Eu, se fosse ditadora, abria as portas de nossa língua a todas as palavras que quisessem entrar. E não exigia que as coitadinhas de fora andassem marcadas com os tais grifos e as tais aspas. Mesmo assim, explicou o rinoceronte, muitas palavras estrangeiras vão entrando e com o correr do tempo acabam naturalizando-se. Para isso, basta que mudem a roupa com que vieram de fora e sigam os figurinos dessa cidade. Boquê, por exemplo, se trocar essa sua roupinha francesa e vestir um terno feito aqui, pode andar livremente pela cidade. Basta que vire buquê. Perto, havia uma elevação de onde se descortinava toda a cidade. O rinoceronte levou os meninos para lá. Gente importante e gente pobre. A cidade de Portugal lhe dava a ideia de uma fruta em coen, ou de duas cidades emendadas, uma mais nova e outra mais velha. A separação entre ambas consistia num braço de mar. A parte de lá, explicou o rinoceronte, é o bairro mais antigo, onde só existiam palavras portuguesas. Com o andar do tempo, essas palavras foram atravessando o mar e deram origem ao bairro de cá, onde se misturaram com as palavras indígenas locais. Desse modo, formou-se o grande bairro de Brasilina. Compreendo, disse Pedrinho. Para cá é a parte do Brasil, e para lá é a parte de Portugal. Foi a parte de lá, ou a cidade velha, que deu origem à parte de cá, ou a cidade nova. Isso mesmo, a cidade nova saiu da cidade velha. No começo, isto por aqui não passava de um bairro humilde e mal visto da cidade velha, mas com o tempo foi crescendo e ainda há de acabar uma cidade maior que a outra. Vamos percorrer a cidade nova, que é a que mais nos interessa, propôs Narizinho. Montaram de novo no rinoceronte, que se pôs ao trote pelo morro abaixo. Chegados ao sopé, saltaram em terra, porque não seria gentil penetrarem na cidade da língua montados em tão notável gramático. Ó, ali era outra coisa, ruas varridas, sem matos e com grilos nas esquinas. Grande número de palavras moviam-se com muita ordem, andando de cá para lá e de lá para cá, exatinho como gente numa cidade comum. Que bairro será esse? Perguntou Narizinho. Um muito importante, o bairro dos nomes, ou substantivos. Que improados, observou Emília, até parecem as vogais da terra do alfabeto. E são, de fato, as vogais das palavras. Sem eles, seria impossível haver linguagem, porque os substantivos é que dão nome a todos os seres vivos e a todas as coisas. Por isso se chamam substantivos, como quem diz que indicam a substância de tudo. Mas reparem que há uns orgulhosos e outros mais humildes. Sim, estou notando, declarou a menina. Uns não tiram a mão do bolso e só falam de chapéu na cabeça. Outros parecem modestos. Quem são esses prosas de mão no bolso? São os nomes próprios, que servem para designar as pessoas, os países, as cidades, as montanhas, os rios, os continentes. Ali vai um, Paulo, que serve para designar certo homem. Mas há muitos Paulos, observou Emília, pois esse nome designa cada um deles, exigindo depois de si um sobrenome para marcar a diferença entre um Paulo e outro. Paulo Silva, Paulo Moreira. Silva e Moreira são sobrenomes que diferenciam um Paulo de outro, já aquela palavra que vem um pouco mais atrás goza de mais importância que o nome Paulo. É a palavra Himalaia, que não tem outra coisa a fazer na vida se não designar certa montanha na Índia, a mais alta do mundo. Por ter pouco serviço, está gorda sim. Só é chamada de longe em longe, quando alguém quer referir-se a tal montanha. Paulo é um nome mais magro, porque os homens exigem dele bastante serviço. Nesse caso, o nome José deve ser fininho como um palito, disse Emília, e o nome Maria também. Falai no mal, apontai o pau, gritou o narizinho. Lá vem o nome José, suando em bicas, magro que nem um espeto, surrado que nem um taramela de porta de cozinha. Vem cá, senhor nome José, chamou Emília. O nome José aproximou-se, arquejante, a limpar o suor da testa. Cansadinho, hein? Nem fale, menina, disse ele. A todo momento nascem crianças que os pais querem que eu batize, de modo que vivo numa perpétua correria de igreja em igreja, a grudar-me em criancinhas que ficam josezando até a morte. Eu e Maria somos dois nomes que não sabem o que quer dizer sossego. Nem bem havia dito isso e trin soou a companhia de um rádio ou telefone. A telefonista atendeu e depois berrou para a rua. O nome José está sendo chamado para batizar um menino em Curitiba, capital do Paraná, depressa. E o pobre nome José lá se foi, ventando para Curitiba, a fim de josezar mais aquele Zezinho. Não vale a pena ser muito querida nesta cidade, observou Emília. Eu, se fosse palavra, queria ser a mais antipática de todas, para que ninguém me incomodasse como incomodam este pobre José. Disso estou eu livre, murmurou uma palavra gorda que estava sentada à soleira de uma porta. Era o nome Urraca. Sim, continuou ela. Como os homens me acham feia, não me incomodam com chamados quando tem filhas a batizar. Antigamente não era assim. Muitas meninas batizei em Portugal e até princesas. Mas hoje nada, deixaram-me em paz de uma vez. Desconfio que não existe no Brasil inteiro uma só menina com meu nome. Por isso está gorda assim, sua vagabunda, observou Emília. Que culpa tenho de ser feia ou dos homens me acharem feia? Cada qual como Deus o fez. Nesse caso, se é inútil, se não tem o que fazer, se está sem emprego, a senhora não passa de um arcaísmo, cujo lugar não é aqui, e sim nos subúrbios. Está tomando o espaço de outras. Não seja tão sabida, bonequinha. Eu há muito que moro nos subúrbios. E se vim passear hoje aqui, foi apenas para matar saudades. Esta casa não é minha. De quem é, então? De uma diaba que veio de Galópolis e anda mais chamada que uma telefonista. Uma tal Odete. Volta e meia, sai daqui correndo a batizar meninas. Mas minha vingança é que está ficando magra que nem bacalhau de porta de venda. De tanto corre-corre. Está aí dentro essa palavra? Aqui dentro nada. Não para em casa um minuto. Ainda agora, recebeu o chamado para batizar uma menina em Itaoca. Tomara que seja uma negrinha preta que nem carvão. Enquanto Emília conversava com aquele nome sem serviço, Pedrinho ia atentando na soberbia dos nomes indicativos de países e continentes. O nome Europa era o mais empavezado de todos, louro e de um orgulho infinito. Passou rente ao nome América e torceu o nariz. Também o nome Alemanha era improadíssimo, embora andasse como uma cruz de ponto falso no nariz. Estes nomes próprios, explicou Quindim, tem a seu serviço essa infinidade de nomes comuns que formigam pelas ruas. Os nomes comuns formam a plebe, o povo, o operariado, e tem a obrigação de designar cada coisa que existe, por mais insignificante que seja. Qual será a coisa mais insignificante do mundo? Cuspo de micróbio, gritou Emília. Realmente, bonequinha, cuspo de micróbio deve ser a coisa mais insignificante do mundo, pois mesmo assim há necessidade de dois nomes comuns para designar. Imaginem agora a humildade desses dois nomes quando passam perto do nome próprio Deus, por exemplo, ou ouro, que são dos mais graduados. Com certeza, deitam-se no chão e viram tapete, para que Deus e ouro lhes pisem em cima, observou Emília. Entre a multidão de nomes que enxameavam naquela rua, os meninos notaram outras diferenças. Uns pertenciam à classe dos nomes concretos e outros à classe dos nomes abstratos. Havia ainda os nomes simples e os nomes compostos. Quindim foi explicando a diferença. Os nomes concretos são os que marcam coisas ou criaturas que existem mesmo de verdade, como homem, Anastácia, Tatu, Cebola. E os nomes abstratos são os que marcam coisas que a gente quer que exista ou imagina que existem, como bondade, lealdade, justiça, amor e também dinheiro, sugeriu Emília. Dinheiro é concreto, porque dinheiro existe, contestou Quindim. Para mim e para a tia Anastácia é abstratíssimo. Ouço falar em dinheiro como ouço falar em justiça, lealdade, amor, mas ver, pegar, cheirar e botar no bolso dinheiro? Isso nunca. E aquele tostão novo que dei a você no dia do circo? Lembrou o menino. Tostão não é dinheiro, é cuspo de dinheiro. Retorquiu Emília. Depois daquela asneirinha, o rinoceronte continuou. Há os nomes simples, como a maior parte dos que circulam por aqui. E há os nomes compostos, como aqueles que ali vão. Estes nomes compostos formam-se de dois nomes simples, encagados, que nem bois. Ia passando o nome guarda-chuva, de braço dado com o nome couve-flor. Parecem bananas em cões, observou Emília. E há ainda os nomes coletivos, continuou Quindim. São os que indicam uma coleção ou uma porção de coisas, como aquele a colar. Emília chamou. Vem cá, senhor coletivo, explique-se. Diga quem é. Sou o nome cafezal e indico uma porção de pés de café. Deseja mais alguma coisa, senhorita? Quero saber se não está com a broca. Broca só dá nos arbustos que eu batizo quando são muitos. E quando são poucos, só os batizo quando são muitos. Se se trata apenas de dois, três ou uma dúzia, não dou confiança. Ficam sendo dois, três ou uma dúzia de pés de café. Mas nunca um cafezal. Está satisfeita? Estaria, respondeu Emília, despedindo-o espevitadamente, se, em vez de tantos pés de café, você me desse uma xícara de café com bolinhos. Em pleno mar dos substantivos. Havia muita coisa a ver no bairro dos substantivos. E por essa razão, todos protestaram quando Emília falou em visitar as interjeições. Espere, bonequinha flita, disse Quindim. Ainda há muito pano para a manga aqui. Vocês ainda não observaram que estes senhores nomes estão divididos em dois gêneros, o masculino e o feminino, conforme o sexo das coisas ou seres que eles batizam. Paulo é masculino, porque todos os paulos pertencem ao sexo masculino. Mas panela, advertiu Emília, por que razão panela é nome feminino e garfo, por exemplo, é masculino? Panela ou garfo tem sexo? Isso é uma das maluquices desta cidade, respondeu o rinoceronte. Já em Anglópolis, não é assim. Há lá mais um gênero, o gênero neutro, para todas as palavras que designa coisas sem sexo, como panela e garfo. Coitados dos ingleses que se mudam para o Brasil, advertiu Pedrinho. Imaginem a trabalheira para decorar o sexo de milhares de palavras indicativas de coisas que não têm sexo. Você tem razão, disse Quindim. Mas em matéria de língua, a coisa é como é, e não como deveria ser. Nesta cidade, os substantivos terminados em O, U, I, EM, IN, ON, IN, EM, L, R, S e X, são quase sempre masculinos. Nossa senhora, exclamou o narizinho. Quantas terminações! Os homens mostram o seu egoísmo em tudo. Chamaram para o sexo deles quase todas as terminações possíveis. E os femininos? São quase sempre femininos os nomes terminados em A, AN, SÃO, GEM, DADE e AIS. Bandidos, protestou a menina. Os homens tomaram para si doze terminações e só deixaram seis para o sexo feminino, a metade. Não faz mal, narizinho, consolou a boneca. Quando nós tomarmos conta do mundo, havemos de fazer o contrário, ficar com doze para o nosso sexo e só dar seis para o sexo deles. O rinoceronte continuou. E há ainda nomes que possuem dois sexos, isto é, que tanto servem para indicar seres ou coisas do gênero feminino como do masculino. Nós, gramáticos, usamos um nome muito feio para designar tais substantivos, é picenos. Isso não é designar, é xingar, disse Emília. Nomes como onça, cônjuge, criança, jacaré e tantos outros têm o defeito de servir para os dois sexos. São nomes epicenos. Epiceno é o nariz dos gramáticos, exclamou Emília. Um defeito a gente deve corrigir. Xingar o defeito com um nome feio não adianta. E há ainda, continuou o rinoceronte, os nomes chamados comuns de dois, que ora são masculinos, ora são femininos. O nome artista, por exemplo, é comum de dois, porque a gente tanto pode dizer o artista como a artista. Fora dessas duas classes de nomes, o resto passa de um sexo para o outro por meio de uma simples mudança no final. O que terminam em O, mudam esse O em A e viram femininos. Outros, porém, arranjam um nome diferente para o feminino, como pai, mãe, frade, freira, cavalo, égua, ladrão, ladra. E qual o feminino de Rabicó? Perguntou o narizinho. O rinoceronte ficou atrapalhado. O feminino de Rabicó é Emília, porque ela é a mulher de Rabicó. Emília, que já de muito tempo se havia divorciado de Rabicó, ficou danadinha e disse, Nesse caso, o masculino de narizinho é bacalhau. Todos arrecalaram os olhos sem perceber a ideia da boneca. Sim, porque Narizinho também é casada com o tal príncipe escamado, que para mim não passa de um bacalhau de porta de venda. Muito ordinário. Calma, calma, murmurou o rinoceronte. Deixem as brigas para quando regressarem. Em vez disso, prestem atenção a outra particularidade. Dos substantivos. Além de gênero ou sexo, eles têm número, como dizem os gramáticos. Ter número quer dizer ter singular e plural. Quando um substantivo designa uma coisa só, vai para o singular. Quando designa duas ou mais coisas, vai para o plural. O meio de passar do singular para o plural consiste no ajustamento de um rabinho chamado S. Exemplo, gato é singular. Põe o rabinho e vira gatos, plural. É assim com todos os substantivos? Perguntou Emília. Não. Existem muitos que fazem o plural de outros modos. Os que terminam em A, O, L e I, L, túnicos, trocam o L final por I, S, como Sol, que faz sóis, Canal, que faz canais, Barril, que faz barris. Os terminados em E, L e os terminados em I, L, átonos, mudam o E, L e o I, L para E, I, S. Assim, anel, anéis, fóssil, fósseis. Os terminados em U, L, trocam o L por I, S, como azul, que faz azuis. Alguns não seguem a regra, como cônsul, que faz cônsules. Enjoado, comentou Emília, fazendo bico. E os terminados em R, Z e N? Esses fazem o plural juntando a S. Mulher, mulheres. Nariz, narizes. Abdômen, abdômenes. E os que terminam em M? Trocam esse M por N, S, como homem, que faz homens. E os que terminam em S não mudam, como pires, lápis. Um pires, dois pires. Entretanto, os terminados em E, S fazem o plural acrescentando E, S. Exemplo, mês, meses, cortês, corteses. Chega de número, Quindim, disse Emília. Já me está enjoando as tripas. Mude de tecla. Nesse momento, surgiu o Visconde, que ficaram nos subúrbios de prosa com a Félia Bofé e outras corujas. Vinha correndo e ia tapar os ouvidos com as mãos. O que aconteceu, Visconde? Que correria é essa? O pobre sábio parou, arquejante, de língua de fora, como um cachorro cansado. Oh, estou envergonhadíssimo! exclamou com esforço, enxugando a testa com as palhinhas de milho do pescoço. Imaginem que, quando ao vir para cá, errei e fui dar com os costados num bairro horrível, que nem sei como a polícia deixa, o bairro das palavras obscenas. Que coisa feia, santo Deus! Vi por lá, soltas nas ruas, esmolambadas e sórdidas, as palavras mais sujas da língua, sarnentas, vestidas de farrapos, e sem a menor compostura nos modos. Assim que me viram, deram-me uma grande vaia nos termos mais infantes, infames. Os nomes que eu ouvi eram de fazer corar a um frade de pedra, e vim correndo avisar vocês para que não passem por lá. Mas a peixinha da Emília, que era boneca, e não achava nada no mundo indecente, assanhou-se logo. Vocês, sabugos, são tão cheios de histórias como as gentes de carne, disse ela. As coitadas das palavras, que culpa tem de existirem no mundo coisas que os homens consideram feias? Vou lá sim. Quero consolar as pobres infelizes e dar-lhes uns bons conselhos. Narizinho, porém, não deixou. Não vai não, Emília. Inocentes ou culpadas, o melhor é que não nos metermos com elas. Vovó, se soubesse, ficaria aborrecida. Por aqui, ainda há muita coisa decente para vermos. Olha aquela palavra esquisita que vem latindo. Senhora palavra, vem cá. A palavra canzarrão aproximou-se latindo. Au, au. Que é que a menina deseja? Saber quem é essa senhora e o que faz. Sou a mesma palavra cão, aumentada. Se tenho de designar um cão grande, viro canzarrão. E se tenho de designar um cão pequenino, vira o cãozinho. Isso é o que os gramáticos chamam grau. Mudança nas palavras para dar ideia do tamanho das coisas, explicou o rinoceronte. Há o grau aumentativo para aumentar e o grau diminutivo para diminuir. Sei disso, declarou Emília. As palavras, quando querem significar uma coisa grande, latem. E quando querem significar uma coisa pequena, choramingam. Ninguém entendeu. Sim, insistiu ela. Botar um âm no final de uma palavra é latir, porque latido de cachorro é assim. Âm, âm, âm. E botar um ínho ou um zinho no final das palavras é choramingar como uma criança nova. Panela, por exemplo, se late, vira panelão. E se choraminga, vira panelinha. O rinoceronte admirou-se da esperteza da boneca. Muito bem, senhorita, exclamou ele. Está certo. Mas nem sempre é assim. Aquelas duas palavras que vêm vindo para o nosso lado estão aumentadas e aumentaram sem latir. Vinha vindo a palavra cabeçorra, de braço dado a palavra copázio. São aumentativos de cabeça e copo, explicou Quindim. Cabeça, cabeçorra. Copo, copázio. Mas eu posso dizer cabeção e copão, insistiu Emília. Pode. Mas também existem aquelas formas de aumentativo sem âm. Bicho, por exemplo, dá bichão e bichaço. Corpo, dá corpão ou corpanzio. No caso de serem palavras femininas, em vez de âm, elas botam no fim ona. Mulher, mulherona. Ou mulherassa, advertiu Narezinho. Já ouvi vovó dizer que a viúva do maluf e da venda é uma mulherassa. Está certo, confirmou Quindim. E, portanto, fica visto que com âm, âm, zarão, rão, aço ou aça, as, ásio e orra, as palavras aumentam. E para diminuírem, além do chorinho que Emília descobriu, como é que fazem? Ninguém sabia diminuir sem chorinho. O rinoceronte explicou. Além do ímão e zinho que Emília já disse, elas diminuem com ito. Mosca, mosquito, lembrou logo Pedrinho. E também com ete, eto, otto, ico. Antônio, antonico, lembrou a menina. E com ejo, continuou Quindim. E com ilho, elho, el, lm, olo, ulo e elo. Quantos jeitos, exclamou Emília. Isso é que aborrece a língua. Em vez de haver um jeito só para cada coisa, há muitos. Tal abundância de jeitos só serve para dar trabalho a gente. Dá um pouco de trabalho sim, disse o rinoceronte, mas em compensação traz muitas vantagens. Se Pedrinho virar algum dia escritor de histórias, há de ver que essa variedade ajuda grandemente o estilo, permitindo a composição de frases mais bonitas e musicais. Narizinho olhou para Quindim com ar de surpresa. Como é que é um bicho cascudo daqueles, vindo lá dos fundões da África, entendia até de estilo e frases musicais? Não posso compreender como ele virou tamanho gramático assim de um momento para outro. Para mim, sugeriu Emília, Quindim comeu aquela gramaticorra que a dona Benta comprou. Lembre-se que a bichona desapareceu justamente no dia que Quindim dormiu no Ponmar. O visconde tinha estado às voltas com ela, estudando de tongos debaixo da jabuticabeira. Com certeza esqueceu-a lá e o rinoceronte papoa. Que bobagem, Emília! Gramática nunca foi alimento. Bobagem nada, sustentou a boneca. Dona Benta vive dizendo que os livros são o pão do espírito. Ora, gramática é livro, logo é pão, logo é alimento. Boba! Gritou a menina. Pão do espírito está aí empregado no sentido figurado. No sentido material, um livro não é pão de coisa nenhuma. Emília deu uma gargalhada. Pensa que não sei que os livros são feitos de papel de madeira? Madeira é vegetal. Vegetal é alimento de rinocerontes. Logo, Quindim podia muito bem alimentar-se com os vegetais que se transformaram no papel que virou gramática. Apesar do absurdo de semelhante hipótese, Narizinho ficou meio abalada. Quem sabe lá se Quindim não tinha mesmo comido a gramática histórica de Eduardo Carlos Pereira? Acontece tanta coisa esquisita neste mundo. Bom, disse o rinoceronte, chega de substantivos. Vamos agora dar uma volta pelo bairro dos adjetivos. Entre os adjetivos. No bairro dos adjetivos, o aspecto das ruas era muito diferente. Só se viam palavras atreladas. Os meninos admiraram-se da novidade e o rinoceronte explicou. Os adjetivos, coitados, não têm pernas. Só podem movimentar-se atrelados aos substantivos. Em vez de designarem seres ou coisas como fazem os nomes, os adjetivos designam as qualidades dos nomes ou alguma diferença que haja neles. Daí vem a divisão em adjetivos qualificativos e adjetivos determinativos. Nesse momento, os meninos viram o nome homem, que saía de uma casa puxando um adjetivo pela coleira. Ali vai um exemplo, disse Quindim. Aquele substantivo entrou naquela casa para pegar o adjetivo magro. O meio da gente indicar que o homem é magro consiste nisso, atrelar o adjetivo magro ao substantivo que indica o homem. Logo, magro é um adjetivo qualificativo, disse Pedrinho, porque indica a qualidade de ser magro. Qualidade é o defeito, asnerou Emília. Para a tia Anastácia, ser magro é defeito gravíssimo. Não burrifique tanto, Emília, ralhou o narizinho. Deixe o rinoceronte falar. Mas aquele homem, atrelado a magro, entrou em outra casa, de onde logo saiu com mais um freguês na trela. Olhem, disse Quindim, acaba de atrelar a si mais um adjetivo, e desta vez um determinativo, o este. Conseguiu assim formar um começo de frase. Este homem magro. O adjetivo este não indica nenhuma qualidade, mas indica uma diferença, e por isso a gramática o classifica de determinativo. Se indica diferença, deveria classificá-lo como diferenciativo, disse Emília. Cale-se, advertiu o narizinho. Quando você fizer a sua gramática, a põe assim. Vamos agora visitar os grandes armazéns onde os adjetivos estão guardados em prateleiras. O armazém dos adjetivos era bem espaçoso e dividido em duas partes. Numa estavam os adjetivos qualificativos, e na outra estávamos determinativos. Numerosas prateleiras recobriam as paredes, cada qual com seu letreiro. Na prateleira dos adjetivos qualificativos pátrios, Narizinho encontrou muitos conhecidos seus, entre os quais brasileiro, inglês, chinês, paulista, polaco, italiano, francês e lisboeta, que só eram atrelados a seres ou coisas do Brasil, da Inglaterra, da China, de São Paulo, da Polônia, da Itália, da França e de Lisboa. O dístico da prateleira próxima dizia Adjetivos qualificativos verbais. Quais são estes? Perguntou o menino. São os adjetivos que derivam de verbos. Esse aí perto de você, por exemplo, fervendo. Às vezes é participio presente do verbo ferver. Outras vezes, sem mudança nenhuma, é adjetivo. Nota da editora. O participio presente agora é chamado de gerúndio. Quando a gente diz a água está fervendo, o diabinho é verbo. Mas quando a gente diz que meia o dedo com água fervendo, ele é adjetivo qualificativo, porque indica uma qualidade da água. Defeito, asnerou de novo Emília. Se queima o dedo, é defeito. Havia ali muito poucos adjetivos daquela espécie. Mas as prateleiras dos que não eram pátrios nem verbais, essas estavam atopetadinhas. Os meninos viram lá centenares, porque todas as coisas possuem qualidades e é preciso um qualificativo para cada qualidade das coisas. Viram lá seguro, rápido, branco, belo, mole, macio, áspero, gostoso, implicante, bonito, amável. Todos que existem. E na sala vizinha? Perguntou o menino. Lá estão guardados os adjetivos determinativos. Vamos vê-los. Havia naquela outra sala sete divisões com sete letreiros diversos. Na primeira estavam os adjetivos articulares. Na segunda, os adjetivos demonstrativos. Na terceira, os conjuntivos. Na quarta, os interrogativos. Na quinta, os possessivos. Na sexta, os numerais. E na sétima, os indefinidos. Nota da editora. Algumas nomenclaturas mudaram ao decorrer do tempo. Hoje, os adjetivos articulares são conhecidos como artigos. Os demonstrativos como pronomes demonstrativos. Os conjuntivos como pronomes relativos. Narizinho parou diante da divisão dos articulares e exclamou de cara alegre. Olhem onde moram o A, o O, o UMA e o UM. Umas pulgas de palavrinhas, mas que, apesar disso, são utilíssimas. A gente não dá um passo sem usá-las. Mas isso, senhor rinoceronte, não é o que antigamente se chamava artigo? Sim. Os velhos gramáticos chamavam artigos essas palavrinhas. Mas os modernos resolveram mudar. Em vez de artigos, eles dizem hoje adjetivos articulares. Nota da editora. Os adjetivos articulares voltaram a ser chamados de artigos. Para que servem? Para individualizar um nome. Individualizar quer dizer marcar um entre muitos. Quando a gente diz a menina do narizinho arrebitado, aquele A do começo marca ou individualiza esta menina que está aqui, esta neta de Dona Benta, e não uma menina qualquer. Tudo já fica muito diferente se dissermos menina do narizinho arrebitado, sem o A, porque, então, já não estaremos marcando esta asinha aqui. O adjetivo articular, um, também individualiza. Em um macaco, o um individualiza, ou marca um certo macaco entre toda a macacada. Mas um macaco não diz qual é o macaco. Um macaco pode ser este ou aquele, objetou Emília. Por isso mesmo, a prateleira está dividida em duas partes. Na primeira, vemos o casalzinho O e A, sob a etiqueta de articulares definidos. E na segunda, vemos o casalzinho Um e Uma, sob a etiqueta articulares indefinidos. O articular O é definido porque marca com certeza. O articular Um é indefinido porque marca sem certeza. A coisa é um tanto complicada, mas sem explicar eu entendo melhor do que explicado demais, disse Emília. Vamos ver outra prateleira. Muito bem, disse Narizinho. Vamos à terceira prateleira. Nesta terceira, estavam os adjetivos conjuntivos, que servem para indicar uma coisa que está para trás. Eram eles, o qual e cujo, com as suas respectivas esposas e os seus plurais. Quindim exemplificou. O visconde, cuja cartolinha assumiu, está danado. Nesta frase, o adjetivo cuja refere-se a uma coisa que ficou para trás. Continue, Quindim, pediu Emília. E o rinoceronte continuou. Temos agora aqui a prateleira dos adjetivos interrogativos, que servem para fazer perguntas. Todos usam um ponto de interrogação no fim, para que a gente veja que eles são perguntativos. E os meninos viram lá os interrogativos, que, qual e quanto. Em seguida, vinha a prateleira dos adjetivos possessivos, que separam as coisas que são da gente e das coisas que são dos outros. Lá estavam os possessivos, meu, teu, seu, nosso, vosso e seus, com as respectivas esposas e com os plurais. Emília, que achava as palavras meu e minha as mais gostosas de quantas existem, agarrou o casalzinho e deu um beijo no nariz de cada um, dizendo, meus amores. Depois, vinha a prateleira dos adjetivos numerais, que se dividem em quatro classes. A dos cardinais, muito apreciados pela senhora aritmética, um, dois, três, quatro, cem, mil. A dos ordinais, primeiro, segundo, terceiro, secundário. A dos multiplicativos, como duplo, triplo, tríplice, quádruplo, decuplo. E, finalmente, a dos fracionários, como meio, terço, quarto, centésimo, milésimo. A visita não parou aí. Mais adiante, os meninos viram a prateleira onde estavam os adjetivos determinativos indefinidos, muito familiares a todos do bandinho. Eram eles, algum, nenhum, outro, todo, tanto, pouco, muito, menos, qualquer, certo, vários, diferentes, diversos, com as suas respectivas formas femininas e os componentes plurais. São as palavrinhas muito boas que a gente emprega a toda hora, comentou Emília, sem, entretanto, beijar o nariz de nenhuma. O movimento naquela sala mostrava-se intenso. Milhares de nomes estavam constantemente para retirar das prateleiras os adjetivos de que precisavam e lá se iam com eles na trela. Outros vinham repor nos seus lugares os adjetivos de que não necessitavam mais. As palavras não param, observou Quindim. Tanto os homens como as mulheres, e sobretudo estas, passam a vida a falar de modo que a trabalheira que os humanos dão às palavras é enorme. Nesse momento, uma palavra passou por ali muito alvoroçada. Quindim indicou-a com o chifre, dizendo Reparem na talzinha. É o substantivo Maria que vem em busca de adjetivos. Com certeza, trata-se de algum namorado que está a escrever uma carta de amor a alguma Maria e necessita de bons adjetivos para melhor lhe conquistar o coração. A palavra Maria chegou-se a uma prateleira e sacou fora o adjetivo Bela. Olhou bem e como se não achasse bastante, puxou fora a palavra Mais e por fim puxou fora o adjetivo Belíssima. A palavra Mais forma o comparativo com o qual o namorado diz que essa Maria é mais bela do que tal outra. E com o adjetivo Belíssima, ele dirá que a Maria é extraordinariamente bela. E desse modo, para fazer uma cortesia à sua namorada, ele usa os três graus do adjetivo. Usa o grau positivo com a palavra Bela. Usa o grau comparativo com a expressão Mais Bela. E usa o grau superlativo com a palavra Belíssima. Mas nem sempre é assim, observou Emília. Lá no sítio, quando eu digo Mais Grande, Dona Benta grita logo, Mais Grande é Cavalo! E tem razão, concordou o rinoceronte, porque alguns adjetivos como Bom, Mal, Grande e Pequeno saem da regra e dão-se ao luxo de ter formas especiais para exprimir o comparativo. Bom usa a forma melhor, Mal usa a forma pior, Grande usa a forma maior e Pequeno usa a forma menor. O resto segue a regra. E para que serve o superlativo? Para exagerar nas qualidades do adjetivo. Forma-se principalmente com um íssimo e com um érimo no final da palavra, como feliz, felicíssimo, salubre, salubérrimo. Ou então usa o mais como o mais feliz. E se quiser exagerar para menos, indagou Pedrinho, nesse caso usa a expressão o menos, o menos feliz. Sim, murmurou Emília distraidamente com os olhos postos do Visconde, que continuava calado e apreensivo como quem está incubando a ideia. O sonsíssimo Visconde ou o mais sonsso de todos os sabugos científicos. De fato, o Visconde estava preparando alguma. Deu de ficar tão distraído que até começou a atrapalhar o trânsito. Tropeçou em várias palavras, pisou no pé de um superlativo e chutou um O maiúsculo certo de que era uma bolinha de futebol. O que seria que tanto preocupava o Senhor Visconde? Na casa dos pronomes. Chega de adjetivos, declarou a menina. Eu não sei porquê, tenho grande simpatia pelos pronomes e queria visitá-los já. Muito fácil, respondeu o rinoceronte. Eles moram numa casinha aqui de fronte. Naquela? Tão pequena, admirou-se Emília. Eles são só um punhadinho e vivem lá como uma república de estudantes e todos se dirigiram para a república dos pronomes, palavras que também não possuem pernas e só se movimentam amarradas aos verbos. Emília bateu na porta. Toque, toque! Veio abrir o pronome eu. Entrem, não façam cerimônia! Narizinho fez as apresentações. Tenho muito gosto em conhecê-los, disse amavelmente o pronome eu. Aqui na nossa cidade o assunto do dia é justamente a presença dos meninos e deste famoso gramático africano. Vão entrando? Nada de cerimônias. E em seguida? Pois é isso, meus caros. Nesta república vivemos a nossa vidinha que é bem importante. Sem nós, os homens não conseguiriam entender-se na terra. Todas as outras palavras dizem o mesmo, lembrou Emília. E nenhum está exagerando, advertiu o pronome eu. Todas somos por igual importantes, porque somos por igual indispensáveis à expressão do pensamento dos homens. E os seus companheiros, os outros pronomes? Perguntou Emília. Estão lá dentro jantando. À mesa do refeitório achavam-se os pronomes tu, ele, nós, vós, eles, ela e elas. Esses figurões eram servidos pelos pronomes oblíquos, que tinham o pescoço torto e lembravam corcundinhas. Os meninos viram lá o mi, o min, o migo, o nos, o nosco, o ti, o tigo, o vos, o vosco, o ó, o á, o li, o si, o si e o sigo. Quinze pronomes oblíquos. Nota da editura. Os pronomes tigo, migo, sigo, nosco e vosco sofreram alterações com o passar do tempo e se transformaram nas formas contigo, comigo, consigo, conosco e convosco. Sim, senhor, que luxo de criadagem, admirou-se Emília. Cada pronome tem a seu serviço vários criadinhos oblíquos e há ainda outros serviçais, disse eu. Lá no quintal estão tomando sol os pronomes fulano, cicrano, você, vossa senhoria, vossa excelência, vossa majestade e outros. E para que servem os senhores pronomes? Perguntou a menina. Nós, respondeu eu, servimos para substituir os tais pronomes pessoais e servimos para substituir os nomes das pessoas. Quando a senhorita narizinho diz tu, referindo-se aqui a essa senhora boneca, está substituindo o nome Emília pelo pronome tu. Os meninos notaram um fato muito interessante, a rivalidade entre o tu e o você. O pronome você havia entrado do quintal e sentara-se à mesa com toda a brutalidade empurrando o pobre pronome tu do lugarzinho onde ele estava. via-se que era um pronome muito mais moço que tu e bastante cheio de si. Tinha ares de dono da casa. Que há entre aqueles dois? Perguntou o narizinho. Parece que são inimigos. Sim, explicou o pronome eu. O meu velho irmão tu anda muito aborrecido porque o tal você apareceu e anda a atropelá-lo para lhe tomar o lugar. Apareceu como? De onde veio? Veio vindo. No começo havia o tratamento vossa mercê dado aos reis unicamente. Depois passou a ser dado aos fidalgos e foi mudando de forma. Ficou uns tempos vós-me-ser e depois passou a vós-me-ser e finalmente como está hoje você entrando a ser aplicado em vez do tu no tratamento familiar caseiro. No andar em que vai creio que acabará expulsando o tu para o bairro das palavras arcaicas porque já no Brasil muita pouca gente emprega o tu na língua inglesa aconteceu uma coisa assim o tu lá se chama tou e foi vencido pelo you que é uma espécie de você empregada para todo mundo seja grande ou pequeno pobre ou rico rei ou vagabundo estou vendo disse a menina que não tirava os olhos do você ele é moço e petulante ao passo que o pobre tu parece estar sofrendo de reumatismo veja que cara triste o coitado tem pois o tal tu disse Emília o que deve fazer é ir arrumando a trouxa e pondo-se ao fresco nós lá no sítio conversamos o dia inteiro e nunca temos ocasião de empregar um só tu salvo na palavra tatu para nós o tu já está velho coroca e mudando de assunto diga-me uma coisa senhor eu está contente com a sua vidinha muito respondeu eu como os homens são criaturas sumamente egoístas eu tenho vida regalada porque represento todos os homens e todas as mulheres que existem sendo pois tratado de um modo especial creio que não há palavra mais usada no mundo inteiro do que eu quando uma criatura humana diz eu baba-se de gosto porque está falando de si própria e fora os pronomes pessoais não há outros há sim há os pronomes de segunda classe que moram no galinheiro os pronomes adjetivos para que servem? para substituir pessoas ou coisas que não se acham presentes e quais são eles? são os chamados pronomes demonstrativos ó isto isso aquilo há também os chamados pronomes indefinidos alguém algo ninguém nada o trem tudo qual e há os chamados pronomes relativos que e quem uns pobres diabos os meninos deixaram a república dos pronomes muito admirados da petulância e do orgulho daquele pronominho tão curto parece que tem o presidente da república na barriga comentou a boneca e parecia mesmo no acampamento dos verbos agora iremos visitar o campo de Marte onde vivem acampados os verbos uma espécie muito curiosa de palavras depois dos substantivos são os verbos as palavras mais importantes da língua só com um nome e um verbo já podem os homens exprimir uma ideia eles formam a classe militar da cidade mas que é um verbo afinal de contas? perguntou Pedrinho verbo é uma palavra que muda muito de forma e serve para indicar o que os substantivos fazem a maior parte dos verbos assume 65 formas diferentes nesse caso são os camaleões da língua observou Emília Dona Benta diz que o camaleão está sempre mudando de cor 65 formas diferentes isso até chega a ser desaforo os nomes e adjetivos só mudam seis vezes para fazer o gênero o número e o grau pois os senhores verbos até cansam a gente de tanto mudar disse o rinoceronte são palavras políticas que se ajeitam a todas as situações da vida moram aqui em quatro grandes acampamentos ou campos de conjugação os quatro acampamentos ocupavam todo o campo de Marte cada um trazia letreiros na entrada Emília leu o letreiro mais próximo acampamento dos verbos da primeira conjugação em letras menores vinha um aviso só é permitida a entrada aos verbos de infinitivo terminado em ar que quer dizer infinitivo indagou o narizinho é uma das 65 formas diferentes dos verbos e é que dá nome a toda tribo o acampamento imediato era o da segunda conjugação para os verbos terminados em ar o acampamento seguinte era o da terceira conjugação para os verbos terminados em ir e o último acampamento era o da quarta conjugação para os verbos terminados em or nota da editora com o tempo a quarta conjugação passou a não ser mais considerada pelos gramáticos hoje o verbo por e seus derivados pertencem à classe de verbos irregulares da segunda conjugação os últimos serão os primeiros vamos começar a nossa visita por este último dirijam-se todos para o acampamento da quarta conjugação mas o desapontamento foi grande estava quase vazio apenas viram lá o verbo por e sua família onde anda o pessoal desta conjugação perguntou a boneca em alguma guerra estão todos aqui disse Quindim este acampamento pertence exclusivamente ao verbo por e seus parentes compor propor dispor depor antepor supor e outros do mesmo naipe antigamente por pertencia à segunda conjugação e chamava-se poer mas o tempo que tanto estraga e muda os verbos como tudo mais fez que apodrecesse e caísse o é de poer ficou por como hoje está e os gramáticos tiveram de criar para ele uma conjugação nova seria muito mais simples fabricarem um é novo de pau para substituir o que apodreceu lembrou Emília parece mais simples mas não é os gramáticos mexem e remexem com as palavras da língua e estudam o comportamento delas xingam-nas de nomes rebarbativos mas não podem alterá-las quem alteram as palavras e as faz e desfaz e esquece umas e inventam novas é o dono da língua o povo os gramáticos apesar de sua importância não passam dos grilos da língua nesse caso insistiu Emília era deixar o por lá mesmo com um letreirinho no pescoço ele é poer se está por é porque o é apodreceu e caiu mas vamos ver outro acampamento foram para o acampamento da segunda conjugação oh lá sim estava coalhado de verbos a ponto de os meninos nem poderem andar o momento era bom o batalhão do verbo ter que é dos mais importantes ia desfilar uma corneta soou e o desfile teve começo esse batalhão compunha-se de 65 praças ou pessoas distribuídas em companhias ou modos e em pelotões ou tempos abria a marcha o modo indicativo com 30 soldados repartidos em 5 tempos na frente de todos vinha o tempo presente composto de 6 soldadinhos cada qual com um pronome no bolso os verbos não sabem andar sós vivem ligados a alguém ou alguma coisa que é o sujeito e quando o sujeito não está presente botam em lugar dele um pronome os nomes dos 6 soldadinhos do tempo presente eram tenho tens tem temos tendes e tem e os pronomes que traziam no bolso eram eu tu ele nós vós eles 6 soldadinhos vivos e enérgicos que marchavam muito seguros de si bravos gritou Emília pelo jeito de marchar a gente vê que eles tem mesmo em seguida veio o segundo tempo cujo nome era pretérito imperfeito tinha igual número de soldadinhos ou pessoas embora menos jovens e com caras menos vivas chamavam-se tinha tinhas tinha tínhamos tinhas e tinham esses não tem tinham observou Pedrinho por isso estão meio jururus depois veio o terceiro tempo chamado pretérito perfeito composto igualmente de 6 soldados de olhos fundos amarelos magros com expressão de medo na cara eram eles tive tiveste teve tivemos tivestes e tiveram estou vendo comentou Emília tiveram já não tem mais nada os bobos bem feito quem manda quem manda o que Emília indagou narizinho quem manda perderem o que tinham agora aguentem depois desfilou o quarto tempo chamado pretérito mais que perfeito eram também seis soldados tivera tiveras tivera tiveramos tivereis e tiveram depois passou o quinto tempo chamado futuro e foram recebidos com palmas por serem soldadinhos dos mais alegres e esperançosos terei terás terá teremos tereis terão estes são espertos disse Pedrinho sabem contentar a todo mundo vivo futuro estava terminado o desfile do modo indicativo que exprime o que é ou a realidade do momento houve um pequeno descanso antes de começar o desfile do modo condicional muito mais modesto que o outro pois se compunha apenas de seis soldados teria terias teria teríamos teríais e teriam Emília não gostou deste modo achou com cara de mosca morta houve nova pausa terminada a qual desfilou o modo imperativo que era orgulhosíssimo compunha-se apenas de dois soldados carrancudos com um ar mais autoritário que o próprio Napoleão eram eles o tem e o tende só fazem isso explicou Quindim mandam que o pessoal tenha tenha que coisa indagou Emília tudo quanto há quando o imperativo diz para você com voz de ditador tem juízo Emília ele não está pedindo nada está mandando como quem pode ouviu fedorento exclamou a boneca com um muxoxoxo de pouco caso desfilou depois desfilou o modo subjuntivo com três tempos de seis pessoas cada um o primeiro tempo de nome presente trazia os soldados tenha tenhas tenha tenha tenhamos tenhais e tenham em seguida desfilou o segundo tempo de nome pretérito perfeito com os seus seis soldados tivesse 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 tivéssemos tivesse e tivessem e por fim desfilou o terceiro tempo o futuro com os seis soldados tiver tiveres tiver tivermos tiverdes e tiverem e pronto acabou-se o modo subjuntivo que é o modo que indica alguma coisa possível qual que vem agora perguntou o menino vai desfilar agora o modo infinitivo respondeu Quindim esse modo só tem dois tempos o presente impessoal com um soldado único ter e o presente pessoal com seis soldados ter teres ter termos terdes e terem exclamou Emília quando viu passar muito teso e cheio de si o soldadinho ter do presente impessoal este é o tal infinitivo pai de todos e o que dá o nome ao verbo um verdadeiro general merece parabéns pela disciplina da sua tropa fechava a marcha do modo infinitivo o participio presente composto do soldado tendo seguido logo depois do participio passado composto também de um só soldado um veterano muito velho com o peito cheio de medalhas tido parece o garibaldi asnerou a boneca escandalhado mas glorioso estava vinda a revista do verbo ter o rinoceronte perguntou aos meninos se queriam assistir as outras não respondeu o narizinho quem vê um verbo vê todos só quero saber que a história é essa de verbos regulares e irregulares estou notando ali uma cerca que separa uns dos outros verbos regulares são os bem comportados explicou Quindim os que seguem as regras muito direitinhos verbos irregulares são os rebeldes os que não se conformam com a disciplina esse senhor ter por exemplo é irregular visto como não segue o paradigma da segunda conjugação que paradigma é esse agora indagou Pedrinho cada conjugação possui o seu regulamento ou paradigma a fim de que todos os verbos regulares formem as suas pessoas sempre do mesmo modo que pessoas Quindim os soldadinhos são as pessoas dos verbos creio que já expliquei tenho tens temos tendes e tem por exemplo são as seis pessoas do tempo presente do modo indicativo com quem então tal ter é irregular não parecia e além de irregular é auxiliar os verbos ter ser estar e haver são chamados verbos auxiliares porque além de fazerem o seu serviço ainda ajudam outros verbos quando alguém diz tenho brincado muito está botando o verbo ter como auxiliar do verbo brincar e que outras qualidades do verbo há muitas verbo é coisa que não acaba mais há verbos defectivos uns coitados com falta de modos tempos ou pessoas há os verbos pronominais que não sabem viver sem um pronome oblíquo adiante ou atrás como queixar-se sem esse se ou outro pronome ele não se arruma na vida aos verbos ativos que dizem que o sujeito faz há e há os verbos passivos que dizem que o fizeram para o sujeito a frase eu comi o doce está com um verbo ativo a frase o doce foi comido por mim está com um verbo passivo foi comido se formos falar tudo tudo a respeito de verbos ficaremos aqui o dia inteiro gentinha que muda de forma como eles fazem dar panos para as mangas e são exigentíssimos uns não sabem viver sem um complemento adiante e por isso se chamam verbos transitivos outros dispensam um complemento e por isso se chamam intransitivos queimar por exemplo é transitivo porque exige complemento se alguém diz o fogo queimou a frase fica incompleta e quem ouve pergunta logo o que é que o fogo queimou essa coisa que o fogo queimou seja mato lenha ou carvão constitui o complemento objetivo de queimou e os intransitivos esses não pedem complemento como eu já disse o verbo morrer por exemplo é intransitivo quando a gente diz o gato morreu a frase está perfeita e ninguém pergunta mais nada eu pergunto gritou Emília pergunto de que morreu e quem o matou e onde jogaram o cadáver queim enclosou a cabeça Emília na casa do verbo ser Emília teve uma grande ideia visitar o verbo ser que era o mais velho e graduado de todos os verbos para isso imaginou um estratagema apresentar-se no palácio em que ele vivia na qualidade de repórter de um jornal imaginário o grito do pica-pau amarelo meu caro senhor disse ela ao porteiro do palácio eu sou redatora de o grito do pica-pau amarelo o mais importante jornal do sítio de dona benta e vim cá especialmente para obter uma entrevista do grande ilustre verbo ser será possível o porteiro mostrou-se atrapalhado porque era a primeira vez que aparecia por ali uma repórter daquela marca a cidade da língua costumava ser visitada apenas por uns velhos carranças chamados filólogos ou então por gramáticos e dicionaristas gente que ganha vida mexericando com as palavras levantando o inventário delas mas um jornalista e jornalista daquele tamanho isso era novidade absoluta vou ver se ele recebe a senhorita respondeu o guarda pois vá e interesse-se pelo meu caso que não perderá o tempo disse Emília mando-lhe lá do sítio uns bolinhos de tia Anastácia que são excelentes o venerando verbo ser ouviu o guarda e estranhou o pedido de entrevista mas como tivesse muito medo da imprensa não pôde recusar-se a receber aquela repórter Emília foi levada à presença dele e entrou muito tesa com um bloquinho de papel debaixo do braço e um lápis sem ponta atrás da orelha o venerando ancião estava sentado num trono tendo em redor de si os seus sessenta e quatro filhos ou pessoas dos seus modos e tempos parecia um velho de mil anos com aquela cabeleira branca de papai noel salve serência exclamou Emília curvando-se diante dele com os braços espichados à moda do oriente o que me traz a vossa augusta presença é o desejo de bem servir aos milhares de leitores de O Grito do Pica-Pau Amarelo o jornal de maior tiragem do sítio de Dona Benta os coitados estão ansiosos por conhecer as ideias de vossa serência sobre mil coisas suba menina respondeu o verbo ser com voz trêmula Emília subiu os degraus do trono abrindo o caminho acotoveladas por entre a soldadesca atônita e foi postar-se bem de fronte do venerável ancião fale serência enquanto eu tomo notas disse ela e começou a fazer ponta no lápis com os dentes o verbo ser torceu o pigarro dos séculos e começou eu sou o verbo dos verbos porque sou o que faz tudo quanto existe ser se você existe bonequinha é por minha causa se eu não existisse como poderia você existir ou ser está claro disse Emília escrevendo uns garranchos vá falando ser torceu outro pigarro e continuou muitos gramáticos me chamam verbo substantivo nota na editora atualmente o verbo ser é considerado verbo de ligação como quem diz que eu sou a substância de todos os demais verbos e isso é verdade sou a substância sou o pai do mundo como poderia o mundo existir ou ser se não fosse eu responda não tem resposta serência é isso mesmo disse Emília escrevendo os leitores de O Grito vão ficar tontos com a minha reportagem o diabo é este lápis sem ponta não haverá por aí algum canivete ou faca que não seja de mesa serência não havia canivete nem faca nem nenhum instrumento cortante naquela cidade de palavras de modo que Emília só podia contar com os seus dentes mas tanto roeu o lápis sem conseguir boa ponta que ele foi diminuindo diminuindo até virar um toquinho inútil acabou-se o lápis e foi essa a verdadeira causa de O Grito do Pica-Pau Amarelo jornal que aliás nunca existiu não haver publicado a mais sensacional reportagem que ainda foi feita no mundo o verbo ser falou muita coisa de si contando toda sua vida desde o começo dos começos disse que já havia morado na cidade das palavras latinas hoje morta naquele tempo eu me chamava esse depois que a cidade latina começou a decair mudei-me para as cidades novas que se foram formando por perto e em cada uma assumi uma forma especial aqui nesta tomei esta forma que você está vendo e que se escreve apenas com três letras na cidade de Galópolis virei Etri em Italópolis virei Esri em Castelópolis sou como aqui mesmo então foi em Roma que vossa serência nasceu não menina sou muito mais velho que Roma antes de mudar me para lá eu já existia na cidade das palavras sânscritas e antes de ir para a cidade das palavras sânscritas eu já vinha não sei de onde perdi a memória do lugar e do tempo em que nasci embora esteja convencido de que nasci junto com o mundo pois olhe disse Emília está bem riginho para a idade dona Benta com 68 anos apenas não chega aos pés de vossa serência nós palavras vivemos muito mais do que as criaturas humanas mas também morrem observou Emília apontando para o cemitério que se avistar através da janela sim morrem certas palavras que não são de boa raça um verbo como eu não morre nunca muda de aspecto apenas e migra de uma cidade para outra eu nunca hei de morrer assim seja serência disse Emília porque se vossa serência cai nas neiras de morrer como iremos nós nos arranjar lá no mundo ninguém mais poderá ser coisa nenhuma pela janela aberta havia-se um trecho de rua onde o esconde estava passear de braço dado com uma palavra esquisita quem é aquele figurão perguntou o ser franzindo os sobrólios pois é o nosso grande visconde de sabugosa um verdadeiro sábio da Grécia gosta muito de arcaísmos e outras velharias juro que a palavra que está com ele é coroca não é não já foi coroca hoje está remoçada aquela palavra é o tal paredro que é em ruma que em ruma conheci sob a forma latina paredrus emigrou para cá comigo mas ninguém quis saber dela os homens não a chamavam nunca para coisa alguma e por fim a coitada teve que desocupar o beco e ir viver no bairro dos arcaísmos pois sabe o que aconteceu um belo dia um deputado brasileiro que era o grande romancista coelho neto teve a ideia de requisitá-la para a meter num discurso lá lhe mandamos a palavra requisitada ainda cheia de pó e teias de aranha como se achava paredro entrou no discurso do deputado fez sucesso e voltou rejuvenescida desde então passou a receber frequentes chamados e acabou vindo morar de novo aqui no centro em companhia das palavras vivas casos como esse porém são raríssimos em geral quando a palavra morre morre de uma vez a conversa de Emília com verbo ser durou bastante tempo um velho velhíssimo como aquele tem muito que contar por fim acabaram amigos e Emília pediu que acompanhasse numa visitinha aos adverbos espécie de palavra que ela ainda não conhecia pois não com muito prazer disse o venerável velho e tomando-lhe a mãozinha saiu com ela do palácio a tribo dos adverbios o caminho é por aqui senhorita disse o verbo ser os senhores adverbios moram no bairro das palavras inflexivas onde também moram as preposições as conjunções e as interjeições nota da editora as palavras inflexivas são hoje conhecidas como palavras invariáveis que quer dizer palavra inflexiva invariável quer dizer palavra de queixo duro que não muda nunca de forma como fazemos nós os verbos as palavras inflexivas são rígidas como se fossem feitas de ferro mas o que é adverbio indagou Emília adverbio é uma palavra que nos modifica a nós verbos e que modifica os adjetivos e que às vezes também modifica os próprios adverbios que danadinhos hein exclamou Emília mas de que jeito modificam de muitos jeitos modificam de lugar tirando daqui e pondo ali modificam de tempo fazendo que seja agora ou depois modificam de modo ou qualidade fazendo que seja deste jeito ou daquele ou que seja assim ou assado modificam de ordem fazendo que seja em primeiro lugar ou não pelos rótulos das prateleiras você poderá ver de que jeito elas modificam a gente a gente verbática frisou Emília porque eu também sou gente e nada me modifica só tia Anastácia às vezes quem é essa senhora uma advérbia negra que mora no sítio de dona benta isto é advérbia só para mim porque só a minha que ela modifica para os outros é uma substantiva que faz bolinhos muito gostosos na casa dos advérbios Emília encontrou em caixinhas com rótulos na tampa primeiro abriu a caixinha dos advérbios de lugar onde encontrou os seguintes aqui ali lá além longe adiante atrás fora abaixo acima e outros conhecidos seus na segunda caixinha vi os advérbios de tempo hoje agora cedo amanhã ontem tarde nunca depois ainda entrementes oh exclamou Emília agarrando os entrementes pelo cangote não sabia que era aqui que morava este freguês conheço um moço que tem tanta birra deste coitado que risca todos que encontra nas páginas dos livros mas não é tão feio assim o pobre que acha serência o verbo ser moveu os ombros como quem não acha nem desacha coisa alguma e Emília jogou o pobre entrementes para debaixo da mesa na terceira caixinha estavam os advérbios de modo ou de qualidade bem mal assim apenas rente ainda também e outros na quarta estavam os advérbios de quantidade muito pouco bastante mais menos tão tanto quanto que quase metade todo e outros na quinta estavam os advérbios de ordem primeiro antes depois estou notando um erro de semelha este primeiro que vejo aqui é um adjetivo numeral ordinal já me encontrei com ele na casa dos adjetivos não senhorita este primeiro aqui é advérbio e o outro primeiro que viu lá é adjetivo como isso não são iguais são iguais na forma mas diferentes no sentido quando alguém diz o primeiro homem está usando a palavra primeiro como adjetivo porque ela está numerando o homem mas quando alguém diz primeiro vou eu então primeiro é advérbio porque não está numerando coisa alguma e sim dizendo em que ordem o senhor eu vai compreende na sexta vi os advérbios de afirmação sim deveras certamente na sétima vi os advérbios de dúvida talvez caso acaso porventura quiçá na oitava vi os advérbios de negação não nunca jamais nada na nona vi os advérbios de designação eis eis que eis aqui eis aí eis ali Emília notou que em quase todas as caixinhas havia advérbios terminados em mente e depois viu que a um canto estava uma grande caixa cheia dessas palavrinhas que mentirada é esta aqui perguntou que tanto mente mente isto é um caso curioso explicou o ser esta palavra mente é um velho substantivo com significado de maneira ou intenção que os homens começaram a empregar no fabrico de advérbios hoje não é mais substantivo e sim rabo de advérbio ou terminação adverbial como dizem os gramáticos grudando-se um rabinho destes a um adjetivo sai um advérbio constante por exemplo é adjetivo põe um rabinho e vira o advérbio constantemente que engraçado exclamou Emília regalando os olhos de maneira que se cortarmos o rabinho de constantemente aparece o adjetivo outra vez não é está claro para tirar a prova Emília agarrou constantemente e arrancou-lhe a caldinha e de fato o adjetivo constante saiu a pular de satisfação indo numa corrida para a casa dos adjetivos enquanto a caldinha saltava para dentro do caixão de mente os adjetivos disse ser gostam às vezes de figurar de advérbio mesmo sem uso do rabinho você por exemplo pode dizer eu grito alto em vez de dizer eu grito altamente o adjetivo alto faz aí o papel de advérbio Emília viu ainda outra caixa de advérbios de ares estrangeirados e estes gringos perguntou são advérbios latinos que ainda tem uso no Brasil moram nessa caixa o maximi o infra o supra o gratis o bis o primo o segundo e outros e aqui nesta última caixa moram uns adverbios que não são inflexivos como os demais porque mudam de forma quando querem exagerar isso significa que eles têm grau como os adjetivos este perto por exemplo sabe virar-se em pertinho e pertíssimo chega de advérbios berrou Emília vamos ver a senhora as preposições as preposições gosto dos advérbios foi dizendo Emília enquanto o ser a levava para a casa das preposições eles prestam enormes serviços a quem fala impossível a gente dizer uma coisa do modo exatinho como é preciso sem usar qualquer advérbio sim concordou o ser ninguém pode arrumar-se na vida sem eles até nós verbos ganhamos imensamente com as modificações que eles nos fazem mas bem consideradas as coisas não existe palavra que não seja indispensável sem os nomes de que valeríamos nós verbos e sem verbos de que valeriam os nomes todas as palavras ajudam-se umas às outras e desse modo os homens conseguem exprimir todas as ideias que eles passam pela cabeça a casa das preposições não era grande porque há poucas palavras nesta família essas senhoritas disse ser servem para ligar outras palavras entre si ou para ligar uma coisa que está atrás a uma coisa que está adiante o advérbio modifica a preposição liga quer dizer que são os barbantes as cordinhas da língua observou Emília isso mesmo constituem os amarilhos da língua sem eles a frase ficaria telegráfica ou desamarrada aqui estão todas neste armário olhe Emília examinou uma a uma para as decorar bem bem viu lá as preposições a ante após até com contra conforme consoante de desde durante em entre para por sem sobre sob e outras bravos gritou Emília são umas cordinhas preciosas estas a gente não pode dizer nada sem usá-las sobretudo as menorzinhas como a até com de sem por creio que a preposição de é a mais importante de se ser num concurso de utilidade de venceria é como ali adiante a conjunção e é que é a menor de todas tão econômica que até se escreve com uma letra só e no entanto é uma danadinha de útil vamos visitar as conjunções gritou Emília entre as conjunções o verbo ser levou Emília para casa das conjunções que fica ao lado as conjunções explicou ele também ligam mas em vez de ligar em simples palavras como fazem as preposições ligam grupos de palavras ou isso a que os gramáticos chamam oração oração não é reza perguntou Emília é reza e é também uma frase que forma sentido perfeito quando alguém diz Emília é uma boneca está formando uma oração curtinha mas há frases muito compridas compostas de várias orações nesse caso é preciso ligar as orações entre si por meio das conjunções não fazendo isso a frase cai aos pedaços compreendo disse Emília se eu digo e engasgou espere advertiu-se se você diz a água é mole e a pedra é dura você está amarrando duas orações diversas com um barbantinho da conjunção i Emília viu na casa das conjunções dois armários um com as conjunções coordenativas e outro com as conjunções subordinativas no armário das coordenativas encontrou muitas conhecidas suas como é também então bem como que ou mas porém todavia se não somente pois bem ora aliás como são numerosas comentou a boneca nunca supus que fosse necessário tanta variedade de fios para amarrar as senhoras orações os homens costumam amarrar as orações de tantos modos diferentes que todas essas cordinhas se tornam necessárias Emília ainda viu lá logo pois portanto assim por isso daí ou isto é por exemplo e muito mais no segundo armário estavam as condições subordinativas que ligam as orações de um modo especial escravizando uma a outra eram igualmente abundantíssimas e Emília anotou as seguintes quando apenas como enquanto desde que logo que até que assim que ao passo que se salvo exceto sem que porque visto que de modo que para que segundo conforme embora chis são tantas que já estão me enjoando disse Emília fazendo um muxoxo chega de casa de fios vamos ver outra coisa só nos resta visitar as interjeições disse o verbo ser tirando do bolso uma caixinha de rapé para tomar a sua pitada isso é tabaco ou pode perlimpimpim perguntou Emília pode perlimpimpim repetiu o verbo ser franzindo a testa que pô é esse Emília riu-se nem queria saber nem queira saber ser é um pozinho levado da breca uma vez tomamos uma pitada e fomos parar na lua e enquanto ia caminhando para a casa das interjeições a boneca desfiou a primeira aventura da viagem ao céu a casa da gritaria que barulhada exclamou Emília ao aproximar-se da casa das interjeições será algum viveiro de papagaios são elas aquilo lá dentro parece um hospício porque as interjeições não passam de gritinhos gritos de que de tudo gritos de dor de alegria de aplauso a casa das interjeições parecia mesmo um viveiro de papagaios assim que entrou Emília viu passarem correndo dois gemidinhos de dor as interjeições ai e ui logo em seguida viu a dar pulos três gritinhos de alegria a o é depois viu três de nariz comprido as interjeições de desejo tomara oh oxalá e viu três no entusiasmo doido as interjeições de animação eia sus coragem e viu quatro de aplausos batendo palmas viva bravo bem apoiado e viu umas quatro com caras de horror e nojo que eram as interjeições de aversão e x x e ra apre e viu algumas de apelo chamando desesperadamente alguém olá psiu alô e viu duas de silêncio escondidinhas de dedo na boca caluda e viu uma bem velhinha de admiração caspite que baitaquinhas comentou Emília tapando os ouvidos já estou tonta e aqui disse o verbo ser esta pequena caixa com as onomatopeias as interjeições imitativas de certos sons Emília viu nessa caixinha a onomatopeia chape que imita o som do animal patinhando na água e viu os astrás que imita o movimento rápido e viu também a célebre nhoque muito usado por pedrinho para imitar bote de cachorro bravo e viu tibum que imita barulho de uma coisa que cai na água e viu tirilim que imita som de esporas no assoalho e viu tic tac som de relógio e toque toque som de batida em porta e viu coim 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 som do rabicó quando leva pelotadas do badog de pedrinho sim senhor disse emília retirando-se são muito galantinhas mas deixam uma pessoa atordoada lá no sítio usamos muito algumas dessas interjeições e ainda várias outras inventadas por nós tia Anastácia é uma danada para inventar interjeições danada para tudo e mudando de tom porque vossa serência não aparece por lá um dia para uma visita dona benta por ser muito velho ora deixe disso estamos lá acostumados com a velhice dona benta é velha e tia Anastácia também cachorro bravo é bicho que nunca ouve no sítio só temos rabicó que é um marquês que não morde e uma vaca mocha que não tem chifre e agora estiquindim que é a pérola dos gramáticos e ainda mais coisas por lá continua Emília depois de uma pausa aos famosos bolinhos de tia Anastácia feitos de polvilho leite uma colherzinha de sal depois ela frita quando rabicó sente de longe o cheiro desses bolinhos vem na volata mas não pilham só é comida de gente e não de marquês e finalizou com uma piscadinha marota dona benta é viúva vá que até pode sair casamento o velho ser olhava para Emília com os olhos arregalados ele não sabia a história da célebre torneirinha de asneiras a senhora etimologia depois que se despediu do verbo ser Emília foi correndo em procura dos companheiros encontrou-os na praça da analogia rodeados de várias palavras o visconde conversava com duas absolutamente iguais na forma embora de sentido diferente as palavras pena dó e pena de escrever não acho isso direito dizia o visconde para a primeira pena se a senhora significa uma coisa tão diversa da significação da sua companheira porque não muda para evitar confusões sim disse Emília chegando e metendo a sua colherzinha torta na conversa porque não usa um sinal uma cruz na testa ou uma peninha de papagaio na cabeça por exemplo nós palavras não que que homônima homônima que apareceu sem mais nem menos pena de escrever é minha homônima homônima quer dizer uma palavra que tem a mesma forma de outra embora de significado diverso nós duas aqui somos homônimas do mesmo modo que grande número de outras palavras desta cidade sexta balaio e sexta número por exemplo sela quartinho e sela de cavalo bucho estômago e bucho árvore cartucho de espingarda e cartucho frade são palavras homônimas e há ainda outras diferencinhas se somos iguais unicamente no som os gramáticos nos chamam homófonas como essas que citei e se somos iguais na forma escrita eles nos chamam homógrafas então você pena dó é homônima homófona e homógrafa de pena de escrever disse Emília que tinha prestado toda atenção que judiaria tão pequenininha e xingada pelos gramáticos de tantos nomes esquisitos mas isso de vocês terem a mesma forma ou o mesmo som observou o narizinho há de atrapalhar muito aos homens quando eles se encontram diante de palavras homônimas homófonas e homógrafas devem ficar tontos por um engano respondeu pena dó seria assim se os homens nos encontrassem soltas como andamos aqui mas lá entre eles só aparecemos metidas em frases e então é pelo sentido que os homens nos distinguem quem ouve a frase estou escrevendo com uma pena de bico chato vê logo que se trata da minha amiga pena de escrever mas quem ouve exclamar que pena tenho dela percebe imediatamente que se trata de mim é pelo sentido da frase que se conhecem as palavras muito bem disse emília a senhora é uma grande sabichinha e quem são aquelas que ali estão de prosa duas a duas aquelas são as palavras sinônimas e antônimas explique nos isso pediu a menina palavras sinônimas disse pena dó são as que significam a mesma coisa ou quase a mesma coisa embora tenham forma diferente lábio e beiço por exemplo habitar e morar cavalo e corcel olhar e ver são palavras sinônimas e as antônimas palavras antônimas respondeu pena são as que tem sentido oposto como noite dia sim e não com e sem ódio e amor bom e mal engraçado berrou emília então dona benta é antônima de tia anastácia que absurdo é esse emília exclamou narizinho são sim insistiu a boneca as cores delas é que são antônimas boba e não elas durante toda a conversa o rinoceronte manteve-se afastado de beiço caído refletindo distraidamente emília deu-lhe um beliscão acorde boissonso que nostalgia é essa estou pensando em coisas passadas respondeu excelente paquiderme estou pensando na velhice destas palavras vieram de muito longe sofreram grandes mudanças e continuam a transformar-se como essa pena de escrever que acaba de perder um N a maioria delas já morou na antiga Roma dois mil anos atrás depois espalharam-se pelas terras conquistadas pelos romanos e misturaram-se as palavras que existiam nestas terras e vieram vindo e vieram vindo até chegarem ao que hoje são enquanto vocês estavam de prosa com pena eu pus-me a recordar a forma dessa palavra que é tempo dos tempos romanos escrevia-se poene e antes ainda de escrever-se assim escrevia-se poene no tempo ainda mais antigo em que ela morava na Grécia que divertimento interessante não deve ser o estudo da vidinha de cada palavra exclamou Pedrinho onde ter cada uma o seu romance como acontece com a gente e assim é confirmou o rinoceronte esse estudo chama-se etimologia quem está falando aí em etimologia gritou pena dó que estivera distraída ao ouvir a boneca narrar as aventuras da viagem ao céu e vendo que era o rinoceronte acrescentou a senhora etimologia reside aqui perto porque não dá um polinho até lá para visitá-la boa ideia exclamou Pedrinho mas não é muito rabugenta essa dama nada respondeu pena é até uma excelente criatura e sabidíssima conhece a vida de todas nós uma por uma nos menores detalhes sabe onde nascemos de quem somos filhas e de que modo vimos mudando através dos séculos constantemente aparece por aqui filólogos gramáticos e fazedores de dicionários para consultar dona etimologia a propósito de mil coisinhas pois vamos vê-la propôs o visconde já assanhado velhas eram com ele que também já estava velho e embolorado só Emília discordou preferia visitar a senhora prosódia que ensinava o modo de pronunciar as palavras Emília errava muito na pronúncia e queria aprender prefiro saber como é que se pronuncia uma palavra a saber onde como e quando ela apareceu sou prática mas Narizinho empacou agora não Emília depois depois visitaremos dona prosódia neste momento eu resolvo que se visite a etimologia você não manda e como o caso fosse assim despoticamente resolvido dirigiram-se todos para a residência da senhora etimologia encontraram lá uma velha coroca de nariz recorvo e uma papeira a papeira da sabedoria encontraram-na com a casa entupida de filólogos gramáticos e dicionaristas foi o que disse a criada que os atendeu da janela Pedrinho espiou pelo buraco da fechadura X exclamou está assim de carranças lá dentro impossível que ela nos receba hoje os carranças estão de óculos na ponta do nariz e lápis na mão tomando notas até que ela tenda a todos puseram-se a escutar a velha explicava a um daqueles homens como é que certa palavra havia passado do grego para o latim Tchê exclamou Emília ainda estão no grego e no latim imaginem o melhor é espantarmos esses gramáticos e tomarmos conta da velha só para nós e voltando-se para o rinoceronte vamos Quindim bote o focinho aqui no buraco da fechadura e solte um daqueles berros que os paquidermes dão nas plagas africanas quando o leão aparece na fímbria do horizonte o rinoceronte não quis obedecer achando aquilo impróprio e nada gramatical mas Emília resolveu o caso dizendo que um berro era uma interjeição e portanto uma coisa perfeitamente gramatical Quindim então obedeceu ajustou o focinho ao buraco da fechadura e desferiu uma formidável interjeição que abalou a casa muuu Emília forma palavras pois é isso continuou a velha ainda tonta da sapequice gramatical da Emília a raiz das palavras não muda de modo que para formar palavras novas a gente faz como jardineiro pó do que não é raiz e enxerta o sufixo em vez de enxertar o sufixo no fim não é possível enxertá-lo no começo quis saber narizinho não respondeu a velha os sufixos assim como os rabos dos animais só se usam na parte traseira há porém os irmãos dos sufixos que servem justamente para enxertos no começo da raiz e como se chamam prefixos pré quer dizer antes retrans a e com por exemplo são prefixos se tomamos o verbo formar e grudarmos na frente dele esses prefixos teremos os novos verbos reformar transformar e conformar todos com sentido diferente voltemos aos sufixos que são mais engraçadinhos propôs Emília digam a porção deles dona Timótea a velha que já estava cansada de tanto falar tomou um gole de chá e prosseguiu apontando para um armário os sufixos estão todos nas gavetas daquele armário vá lá e mexa com eles quanto quiser mas não me chame mais de Timótea ouviu? Emília não esperou segunda ordem correu ao armário abriu as gavetas e tirou de dentro um punhado de sufixos depois espalhou sobre a mesa para aprender a usá-los Pedrinho e a menina vieram tomar parte no brinquedo olhe Narizinho disse a boneca ali está uma caixa de substantivos traga-me um e você Pedrinho agarre aquela faca os dois meninos assim fizeram Narizinho depois sobre a mesa um substantivo pegado ao acaso pedra segure o bem senão ele escapa recomendou Emília e agora Pedrinho corte a desinência deste substantivo de um só golpe vá mas esta faca será capaz de cortar pedra? indagou o menino de brincadeira só para ver o que a boneca dizia a diabinha porém estava tão interessada na operação cirúrgica que apenas gritou corte e não amole apesar da recomendação o menino amolou a faca na sola do sapato e só depois disse é que zaz atorou a desinência de pedra a qual deu um gritinho agudo pronto exclamou Emília o pobre substantivo está reduzido a uma simples raiz venha ver dona etimologia como é engraçadinho esta raiz mas a velha que andava farta e refarta de lidar com raízes nem se mexeu do lugar Emília então tomou um dos sufixos tirados da gaveta justamente o área e fez a ligação com um pouco de cuspo imediatamente surgiu a palavra pedraria viva viva gritou ela batendo palmas deu certinho venha ver dona eufrásia com uma raiz e um sufixo fabricamos uma palavra nova que quer dizer muitas pedras deixa esse chá sem graça e venha brincar mas a velha estava muito velha para brincadeiras e limitou-se a tomar um novo gole de chá vamos ver outro sufixo propôs narizinho Emília pegou outro sufixo ada e experimentou a ligação deu a palavra pedrada ótimo este também dá certinho pedrada todos sabemos o que é vamos ver outro Emília pegou um terceiro sufixo eria e experimentou a ligação deu a palavra pedreira que não tinha sentido este não presta gritou Pedrinho não dá nada que se entenda veja outro Emília esse eiro ligou bem deu pedreiro ótimo exclamou a boneca vamos ver este alha deu pedralha que eles não sabiam o que era mas estava com jeito de ser qualquer coisa depois experimentaram o sufixo ulho ena io dad ame uge e ai com resultados variáveis uns deram outros não deram ulho com o eg no meio deu uma beleza pedregulho o sufixo dad deu asneira pedrade Emília olhou para o rótulo da gaveta e viu que estava usando os sufixos de colação na gaveta imediata estavam os sufixos de aumento âns arrão as aço na terceira gaveta estavam os sufixos de diminuição inho zinho ito ebre ilho e mais uns 30 na quarta estavam os sufixos de agente dor nte ário área eiro eira ado na quinta os sufixos designativos de ação ou de resultado da ação são mento ada na sexta os sufixos designativos de lugar ário área eiro douro ório na sétima estavam os sufixos designativos de estado ura esa idade idade isse encia tura iti e na oitava estavam os sufixos de dignidade e profissão ado e ato apesar de serem muitos os meninos fizeram a experiência naquela raiz com quase todos os sufixos conseguindo formar as seguintes palavras derivadas de pedra pedraria pedrada pedral pedragem pedreiro pedrama pedrame pedrume pedregulho neste caso foi preciso intercalar o e e um g para dar certo pedrão pedraço pedraça pedrázio pedralha pedrora pedrinha pedrita pedrete pedrote pedrilha pedrica pedrisco pedraxo e pedreira ou seja 24 ao todo 24 exclamou o menino agora estou compreendendo porque há tantas palavras na língua pois se somente com esta porqueirinha de raiz nós podemos formar 24 palavras diversas imagine quantas não formaríamos usando todas as raízes que existem e isso lidando só com os sufixos próprios para fazer substantivos disse dona etimologia aproximando-se porque há ainda os sufixos que servem para fabricar verbos como por exemplo gotejar que é a raiz do substantivo gota ligado ao sufixo ejar com esse ejar e ainda com o ear isar entar ecer itar inhar icar e outros a emília pode passar dias e dias brincando de transformar em verbos todos os substantivos que houver lá no sítio a senhora dá licença de levar para lá uma coleção de sufixos pediu a boneca dou respondeu a velha mas primeiro trate de consertar a palavra pedra e de juntar do chão todos esses sufixos espalhados quero tudo direitinho como estava emília recolocou a desinência da palavra pedra e varreu todos os sufixos que tinham caído no chão depois arrumou os muito bem arrumadinhos nas respectivas gavetas dona etimologia ofereceu chá aos meninos e enquanto eles o tomavam teve a ocasião de explicar que a palavra chá viera da china onde significava bebida feita de certa planta o ticinensis depois a palavra passou a ser usada para designar a infusão de folhas ou raízes de qualquer planta que velha sabida parecia dona benta bom 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 exclamou ela ao terminar o lanche e sem erguer-se da mesa isso de que falei e com que vocês estiveram brincando chama-se a derivação própria das palavras porque há também a derivação imprópria já sei adivinhou emília a derivação imprópria é a que se faz sem sufixo nem prefixo a boa velha assombrou-se como sabe bonequinha esperteza disse emília piscando um olho eu muitas vezes arrisco opiniões que dão certo tia anastácia diz que quem não arrisca não petisca o susto da velha dona etimologia ficou uns instantes a olhar para a boneca balançando a cabeça depois continuou pois é isso substantivos adjetivos preposições conjunções e interjeições podem ser formados sem ajuda dos sufixos e sim com o emprego de uma mesma palavra mas dando a ela um sentido diferente o substantivo narizinho por exemplo que é um simples diminutivo pode tornar-se nome próprio como aconteceu aqui com esta menina chama-se narizinho e portanto quem diz este nome está dizendo um nome próprio na frase o narizinho de narizinho é arrebitado o primeiro narizinho é substantivo comum e o segundo é nome próprio o mesmo se dá com a avó dela dona benta de oliveira oliveira era uma árvore que dava azeitonas com o tempo o uso mudou esse substantivo comum em nome próprio muito empregado para sobrenomes e ficaram no mundo duas espécies de oliveiras a que dá azeitonas e a que dá sobrenome a muita gente é mesmo gritou o menino agora estou vendo que a maior parte dos nomes próprios que conheço são nomes comuns apropriados que em vez de designarem coisas passaram a designar pessoas como leitão inocência rosa margarida esperança monteiro lobato quindim do mesmo modo muitos adjetivos viram substantivos sem nenhuma mudança de forma continuou a velha brilhante por exemplo é um adjetivo qualificado da coisa que brilha mas se se refere ao diamante lapidado vira substantivo o mesmo se dá com certos pronomes como o pronome tudo que vira substantivo na frase o tudo é vencer também há pessoas de verbo que viram substantivos venda que é a primeira e a terceira pessoa do presente do modo subjuntivo do verbo vender vira o substantivo venda com significação de ato de vender ou casa onde se vendem coisas na venda do João na jibe lá perto do sítio quase que soar pinga fósforo bacalhau e sal que venda à toa recordou Emília nem bala de apito tem dona beita não gosta que os meninos passem por lá pare com isso Emília que você até envergonha a espécie advertiu o narizinho continue dona etimologia faça o favor e a velha continuou e também adverbios e outras palavras inflexivas viram substantivos quando uma pessoa diz a metade do queijo o adverbio metade está virando em substantivo e também substantivos viram adjetivos como nesta frase Nova York é uma cidade monstro o substantivo monstro está nesta fase fazendo o papel de adjetivo para indicar a enormidade e também substantivos viram interjeições como nesta frase socorro uma fera africana acaba de invadir a minha casa que cara feia ela está fazendo murmurou o narizinho que não havia notado o súbito aparecimento do rinoceronte no fundo da sala socorro continua a velha berrar no maior pavor da sua vida acudam-me só então os meninos perceberam que ela não estava dando nenhum exemplo e sim o rando de pavor puseram-se a rir e isso ainda mais aumentou o pânico da velha que supôs ser riso nervoso desses que atacam certas pessoas quando o perigo é do tamanho de uma torre não se assuste dona Eulália gritou Emília este paquiderme é mansíssimo e até se chama quindim nome de um doce muito delicado medo de quindim que bobagem é a melhor criatura do mundo uma perfeita moça quer ver e Emília correu para o rinoceronte sobre o qual trepou pela escadinha de corda que ele trazia pendente no costado invenção de pedrinho para facilitar a montagem do paquiderme como ele dizia a boneca deu jeito e logo se plantou muito acômodo sobre o terrível chifre de quindim está vendo dona Brites poderá ver monstro mais carneiro venha também não se veste lá no sítio dona Bento e tia Anastácia quando não há gente grande perto para espiar não saem do lombo de quindim venha deixe-se de fedorencias mas não houve meio dona etimologia era a maior das medrosas e para acalmá-la foi preciso que o visconde afastasse dali o excelente paquiderme a pobre velha queixou-se de sufocação no peito e teve de tomar um bula inteiro de chacalmante ufa que susto enfim mas como ia dizendo que é que eu ia dizendo sim que as palavras derivam uma das outras de dois modos mas ele não chifra ninguém lá no tal sítio nem mosquito respondeu Emília juro pela alma do visconde a velha soprou três vezes mas como ia dizendo a derivação das palavras faz-se por meio de sufixos e prefixos já falei dos prefixos? um pouquinho só disse Pedrinho pois os tais prefixos são palavrinhas da mesma família que os sufixos mas que se colocam na frente isso de servir de cauda é especialidade dos sufixos existem numerosos prefixos mas como estou muito nervosa vou citar apenas alguns como sub intro per sus com os quais servem para formar palavras como subdividir intrometer percorrer sustento compadre ufa que bicho horrendo aquele chifre pontudo no meio da testa continue dona berrou Emília esqueça de uma vez o fanico já está enjoando a velha soprou de novo suspirou e disse há ainda a formação de palavras por justaposição quando duas palavras se ligam para exprimir uma terceira coisa guarda e chuva por exemplo tem o sentido que vocês sabem mas quando se justapõem dão uma palavra guarda-chuva que é coisa diferente bem te vi beija-flor corrimão pica-pau girassol e tantas outras são formadas deste modo saca rolhas aguardente e lambe pratos também começou Emília mas Narizinho impôs-lhe silêncio e a velha prosseguiu há ainda a formação de palavras por aglutinação na qual uma das palavras perde um pedacinho para melhor fundir-se com outras como essa aguardente que Emília acaba de citar se houvesse apenas justaposição ficaria água ardente mas a aglutinação faz que desapareça um dos A e há finalmente a formação de palavras por hibridismo em que entram vocábulos de línguas diferentes como em monóculo mono é a palavra grega que quer dizer um ou único e óculo é palavra latina lá no sítio de Dona Benta lembrou Emília mono quer dizer macacão o tio Barnabé que mora perto da ponte Dona Benta diz que é um verdadeiro mono sei disso declarou a velha rindo-se mas em grego mono significa único único macacão cale-se Emília por favor pediu a menina a velha continuou se vocês quiserem visitar as palavras gregas usadas para a formação de vocábulos novos espiem aquele cercado de arame lá estão todas os meninos correram ao ponto indicado que era o curral onde a velha conservava as suas palavras gregas xiii quantas exclamou o narizinho e todas com papeleta no pescoço para mostrar o que querem dizer em português estavam lá entre muitas as seguintes greguinhas geo terra que serve para formar geografia geologia geometria geodésia e micro pequeno que serve para formar micróbio microscópio e tri três que serve para formar trigonometria trilogia e zoo animal que serve para formar zoologia zootecnia e pan tudo que serve para formar panteísmo panorama e bio vida que serve para formar biologia biografia e rino nariz que serve para formar rinoceronte ora vejam só berrou emília que indiz chama-se rinoceronte por causa do nariz rino é nariz e ceronte que será ceronte veja se acha essa palavra aí do seu lado narizinho custou um pouco mas acharam ceronte queria dizer chifre pronto gritou emília radiante rinoceronte significa nariz no chifre ou chifre no nariz objetou o narizinho a tradução na ordem direta não dá certo porque na realidade quindim não tem nenhum nariz no chifre emília mostrava-se cheíssima de si com as coisas novas que ia aprendendo e passou por lá mais de uma hora decorando palavras gregas para com elas formar outras diferentes súbito gritou já sei o seu nome em grego o narizinho como é micro rino micro quer dizer pequeno e rino quer dizer nariz nariz pequeno é narizinho mas porque chamam híbridas a estas palavras feitas só do grego indagou o menino híbrido que eu sei é o burro e a mula filhas de jumento e égua será que essas palavras são as mulas da língua vou perguntar a velha perguntou e dona etimologia explicou que híbrido queria dizer mestiço de duas raças diferentes então aquelas palavras do cercado não são híbridas e sim de puro sangue perfeitamente concordou a velha um verdadeiro vocábulo híbrido é o monóculo que já citei como também centímetro e mineralogia porque nos três casos metade da palavra é grega e a outra metade é latina estas sim são as verdadeiras mulas da língua emília juntou uma porção de palavras gregas e latinas para fazer lá no sítio uma criação de palavras híbridas entre elas levou demo que significa polvo odonto que significa dente tele que significa longe topo que significa lugar fono que significa voz todas gregas levo esta só disse elas palavras latinas temos lá muitas naquele dicionário grandão de dona benta com estas já podemos fazer uma criação de híbridos de primeira ordem pedrinho não quis ficar atrás e levou mais as seguintes também gregas gastro que significa ventre ídolo que significa imagem miso que significa ódio di que significa dois tetra que significa quatro e mais umas quantas quero ver quem cria híbridos mais bonitos se você ou eu gente de fora pois é isso meninada disse logo depois a velha vocês já sabem como se formam as palavras da língua grande número veio diretamente do latim foi o começo a primeira plantação depois começaram a reproduzir se lá entre elas ou a derivar se umas das outras depois houve muita entrada de palavras exóticas isto é procedentes de países estrangeiros depois houve invenção de neologismos e desses vários modos a língua foi crescendo aqui na cidade nova as palavras vindas da cidade velha misturam-se com inúmeras de origem local ou palavras indígenas que já existiam nas terras do Brasil quando os portugueses as descobriram a maior parte dos nomes de cidades rios e montanhas do Brasil são de origem indígena como Tremembé Itu Niterói Itatiaia Goiás Piauí Parambóia Ita é uma palavra da língua tupi que quer dizer pedra e tem servido de prefixo para a formação de muitos nomes temos em São Paulo a cidadezinha de Itápolis formada de Ita que é indígena e Polis cidade que é grega Pira peixe é outra palavra tupi muito usada Piracicaba Piracuara Guapira eu gosto muito das palavras tupis e lamento que o Brasil não tenha um nome tirado dessa língua disse Pedrinho em compensação muitos estados do Brasil possuem nomes indígenas como Pará Rio Grande Pernambuco Quebra Mar Paraná Rio Enorme Paraíba Rio Ruivo Maranhão Mar Grande e outros O tupi conseguiu encaixar na língua portuguesa grande número de palavras de uso diário como taba moranga jaguar araçá jabuticaba capim carioca maribundo pipoca pereba cuia jararaca urutu tipiti imbira e também muitos nomes próprios advertiu Narizinho conheço meninas chamadas Araci Iracema Lindóia Inayá Jandira e eu conheço um menino chamado Ubirajara Guaporé de Tapuã Guaratinguaçu filho de um turco que mora perto do sítio do tio Barnabé lembrou Pedrinho pois é isso continuou a velha todas as línguas vão dando palavras para a língua desta cidade o grego deu muitas o hebraico deu várias como Messias Rabino Satanás Maná Aleluia o árabe deu entre outras Alfândega Alambique Alface Alfaiate Alqueire Álcool Algarismo Arroba Armazém Fatia Macio Matraca Xarope Cifra Zero Assassino A língua francesa deu boa quantidade como Paletó Boné Jornal Bandido Tambor Vendaval Comboio Conhaque Champanha A língua espanhola deu menos do que devia dar Citarei Fandango Frente Muchacho Castanhola Trecho Savana A língua italiana deu muito mais Ágil Bancarrota Bússola Gôndola Cantata Castata Cascata Charlatão Macarrão Tenor Piano Violino Carnaval Gazeta Soneto Ópera Fiasco E polenta São palavras italianas O inglês está dando muitas agora Das antigas posso citar Cheque Clube Tio Buri Trole Esporte Rosbife Sanduíche E entre as modernas Há várias trazidas pelo cinema E pelo futebol Eu sei uma Gritou Pedrinho Levantando o dedo Diga Ok Que também se escreve com duas letras Ok Quer dizer que está tudo muito bem Eu sei outra Disse a menina Conheço a palavra it Que quer dizer Um quezinho Especial Isso mesmo Confirmou a velha Esse novo sentido do velho pronome inglês It Foi inventado por uma escritura Que o botou como título de seu romance Pessoa que tem it Significa pessoa que exerce atração sobre as outras Emília por exemplo é um pocinho de it A boneca fungou de gosto E dona etimologia prosseguiu Também vieram muitas palavras da África Trazida pelos negros escravos Como Banzé Cacimba Canjica Inhame Macaco Mandinga Moleque Papagaio Tanga Zebra Vatapá Batuque Mocotó Gambá Da Rússia vieram Caleça Cossaco Soviete Bolchevismo Da Hungria vieram Coxe Coxeiro Sute O Sardo Da China vieram Chá Chávena Mandarim Leque Da Pérsia vieram Bazar Caravana Balcão Divã Turbante Tabuleiro Tafetá Da Turquia vieram Tulipa Odalisca Pachá Bergamota Quiosque A velha parou na Turquia Para tomar mais um gole de chá E assim se foi formando E se vai formando a língua Uma língua não para nunca Evolui sempre Isto é Muda sempre Há certos gramáticos Que querem fazer a língua Parar num certo ponto E acho que é erro Dizermos de modo diferente Do que diziam Os clássicos Que vem a ser clássicos Perguntou a menina Os entendidos Chamam os clássicos Aos escritores antigos Como o padre Antônio Vieira Freis Luiz de Souza O padre Manuel Bernardes Para os carranças Quem não escreve Como eles Está errado Mas isso É corteza De vistas Esses homens Foram bons escritores No seu tempo Se aparecessem Agora Seriam os primeiros A mudar Ou adotar A língua de hoje Para serem entendidos A língua variou muito E sobretudo Aqui na Cidade Nova Inúmeras palavras Que na Cidade Velha Querem dizer uma coisa Aqui dizem outra Borracho Por exemplo Quer dizer bêbado Lá quer dizer filhote de pombo Vejam que diferença Arrear aqui é selar um animal Lá é enfeitar Adornar Então lá há moças bem arreadas? Perguntou Emília Sim Respondeu a velha Uma dama bem arreada Não espanta ninguém lá do outro lado Aqui moço significa jovem Lá significa serviçal Criado Também no modo de pronunciar as palavras Existem muitas variações Aqui todos dizem peito Lá todos dizem paito Embora escrevam a palavra da mesma maneira Aqui se diz tenho E lá se diz tanho Aqui se diz verão E lá se diz verão Também eles dizem por lá Batata Vacalhau Baca Vesouro Lembrou Pedrinho? Sim O povo de lá troca o V pelo B E vice-versa Nesse caso Aqui nesta cidade Se fala mais direito Do que na cidade velha Concluiu Narizinho Porque Ambas têm o direito De falar como quiserem E portanto Ambas estão certas O que sucede É que uma língua Sempre que muda de terra Começa a variar Muito mais depressa Do que se não tivesse mudado Os costumes são outros A natureza é outra As necessidades de expressão Tornam-se outras Tudo junto Força a língua Que emigra A adaptar-se A sua nova pátria A língua desta cidade Está ficando um dialeto De língua velha Com o correr dos séculos É bem capaz De ficar tão diferente Da língua velha Como esta Ficou diferente do latim Vocês vão ver Nós vamos ver Exclamou Narizinho Dando uma risada Então pensa que somos Como a senhora Que vive toda a vida E mais séculos e séculos Vocês também viverão Séculos e séculos Por meio de seus futuros Filhinhos e netos E bisnetos Replicou a velha Menos eu Gritou Emília Já me casei E me arrependi bastante Felizmente não tive filhos E como não pretendo Casar-me de novo Não deixarei descendência Neste mundo E se aparecer Um grande pirata Como aquele capitão Gancho da história De Peter Pan Coxichou o Narizinho No ouvido dela Isso é outro caso Respondeu Emília Cujo sonho Sempre fora ser Explosa de um grande pirata Para mandar num navio Por falar em pirata Onde andará o Visconde Indagou Pedrinho Depois que tirou O Quindim da sala Não vi mais O Visconde Está armando alguma Disse a boneca Que andava desconfiada De qualquer coisa Vamos procurá-lo Já já Antes que ele aconteça Alguma E como tinham De procurar o Visconde Despediram-se De Dona Etimologia Que prometeu Aparecer no sítio De Dona Benta Logo que se viram Na rua Pedrinho perguntou A primeira palavra Que ia passando Se não vira O Visconde Assim Assim Um de palinhas De milho No pescoço Vi Pois não Passou por aqui Indagora Com um de Tongo Debaixo do capote Ia esperneando O coitadinho Eu não disse Se berrou Emília Eu não disse Que o Visconde Andava tramando Alguma Mas que Quererá Ele com o de Tongo Santo Deus Puseram-se em marcha Com o rinoceronte Atrás Logo adiante Viram um ajuntamento Na frente De certa casa Será alto Falante Com resultado De futebol Não era isso Era uma curiosidade De museu Que ali estava Em exibição Pública Um grande letreiro Dizia A palavra Mais comprida Da língua Entrada franca Os meninos Precipitaram-se Para ver o fenômeno E de fato Viram Num cercado De arame Espichada No chão Que nem jiboia A palavra Anticonstitucionalissimamente Nota da editora A partir de 2001 O dicionário Roazes Passou a considerar Pneumo Ultramicroscópio Cilcovucanoconiótico Como a maior palavra São 46 letras Irra Berrou a boneca Uma, duas, três, quatro Vinte e nove letras Tem este formidável advérbio Treze sílabas Caspit Acrescentou o Pedrinho Um guarda-lhe presente Deu informações A respeito Daquela sucuri verbal Era uma pobre palavra Que não tinha Outra ocupação Na língua Se não exibir-se Como curiosidade Vivia do seu tamanho Como certos gigantes De circo Uma coitada Que nem andar Podia De tanta letra A pesar-lhe nas costas Mais que o alfabeto inteiro Ainda agora Pois é o grande É o grande visconde Irregulado Nada de flechas indicativas Das direções Nem grilos Poliglotas Que guiassem Os viajantes De modo Que os meninos Em vez de darem No bairro das sílabas Para onde Pretendiam ir A fim de saber Que a história Era aquela do ditongo Foram parar Num bairro desconhecido Onde estamos? Quis saber Pedrinho No bairro da Sintace Respondeu Quindim Esta cidade Divide-se Em duas zonas A primeira É a zona Da lexiologia Onde todas As palavras Vivem soltas Como vocês já viram A segunda Esta aqui É a zona Da Sintace Onde as palavras Só saem em família Casadinhas Com filhos E parentália Uma família De palavras Chama-se Uma oração Os meninos Viram que realmente Não passeavam Por ali Palavras soltas Apareciam sempre Aos mangotes Formando frases Completas Passou um grupo Que formava esta frase O visconde Rapitou um ditonguinho Quindim explicou Esta frase É uma oração Que leva na frente O chefe da família Ou o sujeito Depois vem o verbo Com o atributo Escondido dentro dele E depois vem Um complemento Que é assim Como um criado Nota da editora O atributo hoje É chamado De núcleo Do predicado Quer dizer Indagou o narizinho Que em cada oração Há sempre um chefe Que é o tal sujeito Sim Sem a presença Do sujeito É impossível Formar-se oração O sujeito Dirige tudo Faz e desfaz Manda e desmanda Quando você diz Mas está na frase Representando a mim Rinoceronte Que som substantivo Emília viu Que era assim mesmo E calou-se Muito bem Continuou Quindim Satisfeito De haver pregado Um quinal na boneca Sujeito é isso Observem para completar A oração Com o mais que há A dizer do sujeito Ou a propósito Do que ele fez Ou faz E como há vários Modos de completar Há também Vários complementos Já ouvi falar Num tal complemento Objetivo Disse o menino Sim E é muito importante Confirmou Quindim O complemento Objetivo É uma vítima Do que o sujeito Faz Ou do que Acontece Na oração O Gilson Matou O tico-tico O complemento Verbal É tico-tico A vítima Do verbo Matou E quais são Os outros Há o complemento Terminativo Que é exigido Pela palavra Que ele complementa Na oração O visconde Gosta de ditongos Este De ditongos Complementa Exigidamente O gosta E é portanto Um complemento Terminativo Quem diz gosta Tende a completar A ideia Dizendo do que O sujeito gosta E que outros há Há os complementos Circunstanciais Que não são exigidos De modo forçado Pelas palavras Que complementam Mas que servem Para esclarecer Melhor o assunto O pica-pau Está no terreiro Nesta oração Este No terreiro É complemento Circunstancial De lugar Cumprido ele É De semilha Bem maior Que o terreiro Existem muitos Complementos Deste tipo Há complementos Circunstanciais De lugar De tempo De modo De fim De distância De preços De dúvida Nesta oração Emília está Aprendendo gramática Sem o perceber Este Sem o perceber É um complemento Circunstancial De modo Pois Que se refere Ao modo Ou maneira De Emília Aprender gramática Nesta outra oração Comprei um queijo Por seis cruzeiros Este Por seis cruzeiros É um complemento Circunstancial De preço E fora Esses complementos Compridos Que outros Há Há o complemento Atributivo Que diz Como é o substantivo Que ele complementa Nota da editora Atualmente O complemento Atributivo É chamado De adjunto Adnominal Na expressão Narizinho Arrebitado Este adjetivo Arrebitado É o complemento Atributivo Do sujeito Narizinho Estavam Nesse ponto Quando ouviram Rebuliço Na praça Era uma senhora De maneiras Distintas Com Lorrião De cabo De madre Pérola Que vinha vindo Seguida De um cortejo De frases Quem será Aquela grande Dama Indagou Narizinho Ó É a senhora Sintasse A dona De tudo isto Aqui Quem governa E dirige A concordância Das palavras Nas frases É sempre Ela Uma senhora Exigentíssima Os meninos Foram ao encontro Da grande Dama A qual Narizinho Fez as necessárias Apresentações Ela gostou Muito Da carinha Da Emília Mas achou Que o chifre De quindim Podia ser Menos pontudo Depois De alguns Estantes De prosa Disse Dona Sintasse Pois é isso Meus meninos Sou eu Quem faz Essas palavrinhas Comportarem-se Como é preciso Dentro das orações Obrigo-as A terem Boas maneiras A seguirem As regras Do bom tom Forço Forço O verbo A concordar Sempre com O sujeito E o adjetivo A concordar Com o substantivo Também Não deixo Que o pronome Discorde Do substantivo Se não Fossem As minhas Exigências As frases Virariam Verdadeiras Bagunças Faço a vida Fiscalizando A concordância Das senhoras Palavras Nesse momento Passou A certa distância Muito envergonhada De si própria Uma frase Que dizia Assim Os gatos Comeu Os ratos Dona Sintace Ficou vermelha De cólera E chamou A com um gesto Enérgico Venha cá Então não sabe Que o verbo Tem de concordar Sempre com o sujeito Lambona Vivo dizendo isto A culpa é do verbo Fungou o sujeito Eu bem Que eu avisei Dona Sintace Tocou dali O comeu E pôs no lugar Um comeram Agora sim Disse ela rindo Agora a frase Está certíssima Os gatos Comeram Os ratos Pode ir E nunca mais Me apareça De verbo torto Viu Dona Sintace Encontrou Mais adiante Outra aleijadinha Uma oração Que rezava assim Nós Vai brincar E consertou-a Pondo o verbo No plural Vamos Depois Voltando-se Para Emília Que estava De mãozinhas Na cintura Gozando a cena Explicou Minha vida Aqui É o que se vê Tenho De estar Fiscalizando Todas essas senhoritas Para que a cidade Não vire salada De batatas As frases Que andam Com a concordância Na regra Tornam-se Claras Como a água Da fonte E a clareza É a maior Qualidade Que existe Tenho também De cuidar Da colocação Ou da ordem Das palavras Na frase Então elas Não podem Arrumar-se Como querem Perguntou Emília Absolutamente Não Tem de Seguir Certas Regras Para que o Pensamento Fique bem Claro E bem Vestido A minha Preocupação É sempre a Mesma Clareza As frases Formam-se Para exprimir O pensamento Dos homens E a boa Ordem Das palavras Na frase Ajuda A expressão Do pensamento A senhora Tem toda a razão Concordou A boneca Lá no sítio De Dona Benta O substantivo Anastácia Também gosta De dar ordem A tudo Porque a ordem Facilita a vida Diz ela Eu uso Aqui Várias regras Continuou Dona Sintace Umas Para a ordem Direta E outras Para a ordem Inversa Na ordem Direta Ponho sempre Os sujeitos Antes do verbo Ponho os complementos Logo depois Das palavras Que eles complementam Ponho os adjetivos Logo depois Dos substantivos Que eles modificam E ponho as palavrinhas De ligação Entre os termos Que elas ligam Fica tudo Uma beleza De tão claro E simples Mas há também A ordem inversa Na qual Estas regras Não são seguidas Nesse caso A clareza Deve sofrer muito Observou a menina Há limites Se o sentido Da frase Fica bem claro Eu deixo Que a frase Se afaste Da ordem Direta Mas se o sentido Ficou obscuro Ou duvidoso Ah Não admito O que quero saber Nesta cidade É de clareza E mais clareza Porque a clareza É o sol Da língua E quais as regras Para a ordem Inversa Perguntou Pedrinho Uma delas Você muito feliz Que frase No capitativa E que mais E que mais Os adjetivos Determinativos Eu os ponho Antes dos substantivos Por eles determinados Digo, pois, aquele pica-pau e não pica-pau aquele, este rinoceronte e não rinoceronte este, três meninos e não meninos três. E os pronomes oblíquos, que é que a senhora faz com eles? Esses eu mando colocar de três modos diferentes, antes do verbo, no meio do verbo e depois do verbo. No meio do verbo? Indagou Emília com cara de espanto. Como? Então, a senhora corta o verbo com uma faca para enfiar o pronome dentro? Exatamente, abro o verbo e ponho o pronome dentro. Nesta frase, o gato se fartará de ratos. Eu posso fazer essa operação cirúrgica. Abro o verbo fartará e ponho o pronome dentro. Assim, fartar-se-á. E a frase fica esta, o gato fartar-se-á de ratos. Muito mais elegante que a outra. Tal qual Tia Anastácia costuma fazer com os pimentões. Abre os coitados pelo meio, tira as sementes e enfia dentro uma carne oblíqua. Dona Sintácia aprovou os pimentões de Tia Anastácia. Depois disse, os gramáticos chamam pronome proclítico ao que vem antes do verbo, como em O menino se queimou. Chamam pronome enclítico ao que vem depois do verbo, como O menino queimou-se. E chamam pronome mesoclítico ao que vem no meio do verbo, como em O menino queimar-se-á. Quanta complicação para dar dor de cabeça nas crianças, comentou o narizinho. Eu se apanhasse um gramático por aqui, atiçava a quindinha em cima dele. Nisto, Emília deu uma vastíssima gargalhada. Que é isso, bonequinha? Perguntou a Sintácia. Viu o passarinho de verde? Estou me lembrando dos pimentões mesoclíticos que Tia Anastácia faz sem saber, respondeu a diabinha. As figuras de Sintácia Durante todo o tempo da conversa sintática, Pedrinho e Narizinho estiveram a observar disfarçadamente várias personagens da comitiva da Grande Dama. Ela, afinal, percebeu o joguinho e contou serem as tais figuras de Sintácia. — Figuras de Sintácia? — repetiu o narizinho sem compreender. — Que espécie de figuras são essas? A Grande Dama explicou. — Eu tenho sempre comigo umas tantas figuras que me auxiliam no trabalho de trazer bem arrumadinhas as orações. Vou apresentá-las a vocês. E dirigindo-se às figuras... — Senhoras, figuras de Sintácia permitam que vos apresente a Grande Emília, a Marquesa de Rabicó, a Menina do Narizinho Arrebitado e ao Senhor Pedrinho. E ali continuou apontando para o Rhinoceronte, um grande filólogo da Uganda, que se acha de passeio pelas terras da gramática. As figuras fizeram a graciosa reverência. Em seguida, a Grande Dama passou a explicar as funções de cada uma. Este aqui, disse indicando um jeitoso figurão, é o Senhor Pleonasmo, cujo serviço consiste em reforçar o que a gente diz. Quando uma pessoa declara que viu com seus próprios olhos, está usando um pleonasmo, porque se dissesse apenas que viu, já a ideia estaria completa. Está claro que ninguém pode ver se não com seus próprios olhos. Mas falando dessa maneira pleonástica, fica mais forte a expressão. O pleonasmo tem de ser discreto e exato. Se repete ou comete uma redundância sem que a força da expressão aumente, torna-se defeito. Tudo quanto é inútil constitui defeito. Pleonasmo ofereceu seus próprios préstimos aos meninos e retirou-se, depois de uma elegante curvatura. Esta aqui, continuou Dona Sintassi, indicando outra figura, é a minha amiga Elipse, que suprime da frase tudo quanto pode ser facilmente subentendido. Nesta oração, gosto de uvas e você de laranjas. A senhora Elipse cortou duas palavras sem que o sentido perdesse alguma coisa. Sem esse corte, a frase ficaria assim, eu gosto de uvas e você gosta de laranjas, mais comprida e menos elegante. A senhora Elipse deu um beijinho na boneca e retirou-se. E esta aqui, prosseguido Dona Sintassi, é a senhora Anástrofe, que inverte os termos da frase. Quando uma pessoa diz, acabou-se a festa, em vez de dizer, a festa acabou-se. Está se servindo do bom gosto da minha amiga Anástrofe. A gentil Anástrofe quis também dar um beijo na boneca, mas Emília fugiu com o rosto, pensando lá na sua cabecinha. Um beijo desta diaba é capaz de inverter os termos da minha cara, pondo a boca em cima do nariz ou coisa parecida. Pois é assim, meus meninos, concluiu Dona Sintassi, depois que a última figura se retirou. Essas amigas valem por ajudantes preciosos. Graças ao seu concurso consigo dar muita graça e alegrância às frases. A tal senhora Anástrofe não será, por acaso, irmã de uma tal catástrofe? Perguntou Emília, de ruguinha na testa. Dona Sintassi riu-se da lembrança e não achou fora de propósito a pergunta. Perfeitamente, respondeu. São duas palavras de formação grega bastante aparentadas. Anástrofe é formada de ana, entre e estrefo. Eu viro. E catástrofe é formada de kata, debaixo, e o mesmo estrefo. Eu viro. São, pois, irmãs por parte do pai, que é o verbo estrefo. Uma vira entre. Outra vira de pernas para o ar, mas ambas viram. A boa dama ainda conversou com os meninos por longo tempo, explicando os muitos trabalhos que tinha na língua para que as frases andassem corretamente vestidas. Quer dizer que a senhora é uma espécie de costureira, lembrou o narizinho. Dona Sintassi achou que não. Costureira propriamente não. Meu papel na língua de arrumadeira. E quanto ganha por mês? Indagou Emília. Nada, bonequinha. Trabalho de graça. Trabalho por amor à limpeza e ao bom arranjo deste meu povinho, que são as frases. Mas vamos agora ver outra coisa. Quero que vocês conheçam os vícios de linguagem, que eu conservo aqui por perto, presos em gaiolas. Os vícios de linguagem. Logo depois, Dona Sintassi disse. Vou agora mostrar a vocês os vícios de linguagem. Quê? Andam soltos pela cidade esses monstros? Indagou o narizinho. Não, menina. Os vícios, eu os conservo em jaulas, como feras perigosas. Vamos vê-los. A grande dama tomou a frente e os meninos acompanharam-na até uma cadeia com grades nas janelas e toda dividida em cubículos também gradeados. Dentro desses cubículos estavam o barbarismo, o solecismo, a anfibologia, a obscuridade, o cacófato, o eco, o hiato, a colisão, o arcaísmo, o neologismo e o provencionismo. Pedrinho notou que havia ainda um cubículo sem nenhuma fera dentro. E o vício aqui desta gaiola? Esse já se reabilitou e anda solto pela cidade nova. Só não tem licença de aparecer na cidade velha. E quem era ele? O brasileirismo. Emília espiou para dentro do primeiro cubículo, onde um monstro cabeludo estava a roer as unhas. Era o barbarismo. Que mal faz ao mundo este cara de coruja? Gosta de fazer as pessoas errarem estupidamente na pronúncia e no modo de escrever as palavras. Sempre que você ouvir alguém dizer poribir em vez de proibir, satisfeito em vez de satisfeito, púdico em vez de pudico, percurar ou precisa em vez de procurar ou precisa, saiba que é por causa deste cretino. Emília passou ao cubículo imediato, onde havia outro cara de coruja ainda mais feio. E este, perguntou, este é o tal solecismo, outro idiota que faz muito mal a língua. Quando uma pessoa diz, haviam muitas moças na festa, em vez de havia muitas moças, está cometendo um solecismo. Fui na cidade, em vez de fui à cidade. Vi ele na rua, em vez de viu na rua. Não vá sem eu, em vez de não vá sem mim. São outras tantas belezas que saem da cachola deste imbecil. Emília botou-lhe a língua e passou ao terceiro cubículo. Viu lá um vulto de uma mulher com duas caras. E esta bicarada? Esta é a anfibologia, que faz muita gente dizer frases sem sentido duplo ou duvidoso, como ele matou-a em sua casa. Em casa de quem? Dele ou dela? Quem ouve fica na dúvida, porque a matança tanto pode ter sido na casa do matador como da matada. Emília passou a espiar o quarto cubículo, onde estava presa uma branquela muito feia. E esta branquela? Esta é a obscuridade, que faz muita gente dizer frases sem nenhuma clareza, dessas que deixam quem as ouve na mesma. Emília passou ao quinto cubículo, onde viu um sujeito sujo e de cara cínica. E este porcalhão? Este é o cacófato, que faz muita gente ligar palavras de modo a formar outras de sentido feio, como aquele sujeito que ouviu no teatro uma grande cantora e foi dizer a um amigo. Ela trina que nem um sabiá. Emília tapou o nariz e dirigiu-se ao sexto cubículo, onde estava um maluco muito barulhento. E este com cara de cachorro? Este é o eco, que faz muita gente formar frases cheias de latidos ou com desagradável repetição de sonhos. Quem diz, o pão de sabão caiu no chão, late três vezes numa só frase. Tudo por causa desta bisca. Emília passou ao sétimo cubículo, onde havia um freguês com cara de gago. E este freguês? Este é o hiato, que faz muita gente formar frases com acentuação incômoda para os ouvidos. Quem diz, a aula é lá fora, está sendo vítima deste senhor hiato. Emília passou ao oitavo cubículo, onde estava presa uma mulher toda quebrada. E esta, siciosa? Perguntou. Esta é a colisão, que faz muita gente dizer frases cheias de sonâncias desagradáveis. Zumbindo, as asas azuis é uma frase com o vício da colisão. Emília passou ao nono cubículo, onde estava um velho de cabelos brancos, todo coberto de teias de aranha. E este Matusalém? Este é o arcaísmo, que faz muita gente pedante usar palavras que já morreram há muito tempo e que, portanto, ninguém mais entende. Já estive no bairro das palavras arcaicas e travei conhecimento com algumas, observou o narizinho. Mas por que está preso, pobre velho? Ele não tem culpa de haver palavras arcaicas, mas tem culpa de botar essas velhas corocas nas frases modernas. Para que não faça isso, é que está encarcerado. Emília passou ao décimo cubículo, onde estava preso um moço muito pernóstico. E este aqui, tão chique? Perguntou. Este é o neologismo. Sua mania é fazer as pessoas usarem expressões novas demais e que pouca gente entende. Emília, que era grande amiga de neologismos, protestou. Está aí uma coisa com a qual não concordo. Se numa língua não houver neologismos, essa língua não aumenta. Assim como há sempre crianças novas no mundo, para que a humanidade não se acabe, também é preciso que haja na língua a contínua entrada de neologismos. Se as palavras envelhecem e morrem, como já vimos, e se a senhora impede a entrada de palavras novas, a língua acaba acabando. Não, isso não está direito e vou soltar este elegantíssimo vício. Já e já. Não mexa, Emília, gritou o narizinho. Não mexa na língua que vovó fica danada. Mexo e remexo, replicou a boneca batendo o pezinho. E foi, abriu a porta e soltou o neologismo dizendo, vá passear entre os vivos e forme quantas palavras novas quiser. E se alguém tentar prendê-lo, grite por mim que mandarei o meu rinoceronte em seu socorro. Quero ver quem pode com o Quindim. Dona Sintace ficou um tanto passada com aquele rompante da Emília, mas nada disse. Quindim estava perto, de chifre pronto para entrar em cena ao menor sinal da boneca. Como está ficando despótica, murmurou a menina para Pedrinho. Ainda acaba fazendo uma revolução e virando ditadora. É de tanta ganja que vocês lhe dão, observou o menino com uma ponta de inveja. Emília encaminhou-se para o último cubículo onde estava preso um pobre homem da roça a fumar o seu pito. E este pai da vida que aqui está de cócoras, perguntou ela. Este é o provincianismo, que faz muita gente usar termos só conhecidos em certas partes do país ou falar como só se fala em certos lugares. Quem diz navio, menino, messenho, está cometendo provincianismos. Emília não achou que fosse caso de conservar na cadeia o pobre matuto. Alegou que ele também estava trabalhando na evolução da língua e soltou. Vá passear, seu jeca. Muita coisa que hoje esta senhora condena vai ser lei um dia. Foi você que inventou você em vez de tu. E só isso quanto não vale? Estamos livres da complicação antiga do turututu. Mas não se meta a exagerar. Se não, volta para cá outra vez. Está ouvindo? O provincianismo agarrou a trouxinha, o pito, o fumo e as palhas e limpando o nariz com as costas da mão, lá se foi fungando. Tão bobo o coitado que nem teve a ideia de agradecer a sua libertadora. Não há mais nenhum? Perguntou Emília logo que o jeca se afastou. Felizmente não, respondeu Dona Sintace. Estes já bastam para me deixar tonta. Terminada a visita aos vícios de linguagem, os meninos ficaram sem saber para onde ir. Espere, íamos nos esquecendo do Visconde. Temos de continuar na campeação dele, disse Emília, mordendo o lábio e olhando firme para Sintace para ver que cara ela faria diante daquela campeação. Isso depois, opinou o Pedrinho. Estou com vontade agora de ver como as orações se formam. Pois vamos a isso, concordou Dona Sintace. Há aqui perto um jardim muito frequentado pelas senhoras orações. Quem são essas damas? Quis saber narizinho. São frases que formam sentido ou que dizem uma coisa que a gente entende. E a frase que não forma sentido? Perguntou Emília. Isso não é nada, é bobagem, respondeu Dona Sintace afastando-se dali. As orações ao ar livre foram todos para o jardim onde numerosas orações costumavam passear ao sol. Dona Sintace apontou para uma delas e disse Vamos ver, Emilinha, se você sabe o que significa um grupo de palavras como aquele que ali está junto ao canteiro de margaridas. Pois é uma oração, está claro. Quem não sabe? Você não sabe, Emília. Aquilo é mais que uma oração. É todo um período gramatical composto de várias orações. Um período é então um caixa de orações, disse Emília. Estou entendendo. A oração é uma banana, o período é uma pinca de bananas. O rinocerante gostou do exemplo e lambeu os beiços enquanto Dona Sintace explicava que os períodos se dividiam em três classes. Períodos simples, períodos compostos e períodos complexos. O período simples é o que foi dizendo Emília, mas engasgou. É o que se compõe só de uma oração, concluiu Dona Sintace. É o período e o período composto é o que se compõe de duas, gritou a boneca vitoriosamente. De duas ou mais, corrigiu Dona Sintace. Aquele que ali vai passando é um período composto. O tal período composto dizia o seguinte, Emília soltou o preso, mas não ganhou nem um muito obrigado. Notem, observou Dona Sintace, que há duas orações governadas por dois verbos, soltou e ganhou. Por isso, o período é composto. A conjunção mais amarra a segunda oração à primeira. Estou vendo, disse Emília, e aquele outro perto do canteiro de cravos. Aquele é um período simples, formado de uma só oração. O esconde está com medo. Repare que há um só verbo. E aquele outro lá perto do canteiro das dálias, indagou Pedrinho mostrando um período que dizia assim, O rinoceronte, que é um sabido, está calado. Aquele é um período composto, que traz uma oração pendurada em outra. Note que uma oração não está ligada à outra, mas sim pendurada no meio dela. Se sair dali, não estraga o resto. Pendurada com que gancho? Perguntou Emília. Com o gancho daquele pronominho que. Notem que nesse período complexo há duas orações. O rinoceronte está calado, que é um sabido, mas esta última está apenas enganchada no meio da primeira, como numa rede, por meio do gancho do pronome que. Que tem mesmo jeito de um ganchinho, observou Emília, e todos concordaram para não haver briga. Vamos agora ver como estas orações se classificam quanto ao papel que representam no período, disse Dona Sintarce. Elas podem ser de três classes, independentes, principais e subordinadas. Nota da editora, atualmente as orações independentes chamam-se orações coordenadas. A oração independente coordenada é a que forma por si só sentido completo. E para exemplificar, gritou na direção de um grupo de períodos que estava parado diante de um repuxo. Aproxime-se, um período composto que queria servir de exemplo, depressa. Todo saltitante destacou-se do grupo este período. O pica-pau picou o pau e fugiu quando viu o quindim. Reparem, disse Dona Sintace, que temos três orações neste período. Uma que vive sem precisar de nenhuma outra ou independente. O pica-pau picou o pau e temos a segunda oração que é a principal e fugiu e temos a terceira que é a subordinada ou escrava da principal quando viu o quindim. Sem estar ligada a oração principal esta terceira fica sem sentido ninguém a entende mas ligada torna-se clarinha como a água de pote quem lê compreende logo que o pica-pau fugiu quando viu o quindim. Oração principal estranhou a menina oração principal é a que pensa que é independente mas não é porque depende das outras para completar o que ela quer dizer aquela ali por exemplo venha cá senhor período aproximou-se um período complexo que se lê assim quindim está com fome porque não encontrou capim por aqui reparem a oração quindim está com fome é a principal mas não fica bem 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 completa sem a outra porque não encontrou capim por aqui esta outra ajuda a completar a principal as senhoras orações principais trazem sempre o verbo no modo indicativo ou no modo imperativo não se esqueçam dona cintar se despediu aquele período e chamou o outro aproximem-se uma oração na voz ativa depressa muito lampeira destacou-se do grupo uma oração que dizia assim o gato comeu o pica-pau que história de voz ativa é essa indagou Emília já irá saber respondeu a senhora cintar-se e voltando-se para a nova oraçãozinha você está na voz ativa não é assim pois então passe para a voz passiva para esta boneca ver incontinente a oraçãozinha desmanchou-se toda para formar outra da seguinte maneira o pica-pau foi comido pelo gato muito bem aprovou dona cintar-se e para os meninos notem que pica-pau que é o objeto direto da primeira oração passou a ser sujeito desta última e reparem que o sujeito da primeira gato passou a ser complemento que objeto direto é esse que apareceu aí sem mais nem menos berrou Emília objeto direto é aquilo que completa o sentido do verbo diretamente a gente pergunta ao verbo o que e a resposta é o tal objeto direto o gato comeu o que o pica-pau logo pica-pau é o objeto direto que peste é a tal gramática disse Emília tem coisas que não acabam mais só sinto que em vez de ter comido o pobre pica-pau o gato não tivesse comido a senhora gramática com todas essas damas que andam por aqui dona cintar-se não ouviu e continuou por meio destas passagens de sujeitos para complementos e de complementos para sujeitos é que as orações passam da voz ativa para a voz passiva entenderam os meninas fizeram com a cabeça que sim durante toda a conversa Quindy manteve-se de parte ouvindo com muita atenção as palavras da grande dama e aprovando-as com movimentos de chifre Emília que gostava de tirar a prova de tudo foi ter com ele para lhe perguntar num cochicho que acha desta senhora Quindy sabe mesmo gramática ou está nos tapeando o rinoceronte riu-se filosoficamente como não é de saber Emília se ela é a sintaxe ou uma das partes da própria gramática a sintaxe de um lado e a lexiologia de outro formam a gramática inteira nunca duvide do que a senhora sintaxe disser Exame e pontuação depois de brincarem por algum tempo naquele jardim de períodos e de discutirem novamente a campeação do visconde os meninos resolveram ir ao bairro das sílabas Sherlocká o rápido do ditongo como dizia Emília não ainda propôs Dona Sintaxe quero correr um exame nos meus alunos venham todos cá e o senhor também seu rinoceronte os meninos e o paquiderme perfilaram-se diante da grande dama muito bem disse ela vou agora ver se essas cabecinhas guardaram que ensinei e para isso temos que analisar uma frase e voltando-se para um grupo de frases passadeiras aproxime-se um período para ser analisado depressa apresentou-se incontinente aquele assanhadíssimo período que dizia assim tia Anastácia faz bolinhos que todos acham muito gostosos vamos ver Emília quantas orações há neste período duas respondeu imediatamente a boneca a primeira é a principal e a segunda é a subordinada muito bem e qual o sujeito da primeira pedrinho tia Anastácia muito bem e qual o sujeito da segunda senhor paquiderme todos rosnou rinoceronte com bamboleio de corpo muito bem e qual o predicado da primeira narizinho faz bolinhos disse a menina com água na boca porque estava chegando a hora do jantar muito bem e qual o predicado da segunda quindim acham muito gostosos respondeu rinoceronte lambendo os beiços muito bem e qual o complemento verbal da primeira emília bolinhos berrou a boneca bolinhos é o complemento objetivo do verbo faz quem não sabe disso muito bem e qual o complemento verbal da segunda pedrinho que esse que a que se refere refere-se a bolinhos bravos exclamou dona Sintace vejo que não perdiram meu tempo podem ir brincar foi uma gritaria e todos saíram aos pinotes emília espreguiçou-se e quindim deu uma chifrada no ar de brincadeira e agora disse narizinho ela nos mandou brincar mas brincar de que nesta cidade de palavras uma ideia vamos ver a pontuação onde fica a pontuação quindim aqui perto num bazar eu sei o caminho respondeu paquiderme no tal bazar encontraram os sinais de pontuação arrumados em caixinhas de madeira com rótulos na tampa emília abriu uma e viu só vírgulas dentro olhem que galanteza exclamou vírgulas vírgulas e mais vírgulas parecem bacilos do colher amorbo que dona benta diz serem virgulazinhas vivas emília despejou um monte de vírgulas na palma da mão e mostrou-as ao rinoceronte essas vírgulas servem para separar as orações independentes das subordinadas explicou ele e para mais uma porção de coisas servem sempre para indicar uma pausa na frase a função delas é separar de leve emília soprou o punhadinho de vírgulas nas ventas nas ventas de quindim e abriu a outra caixa era o ponto e vírgula e estes quindim estes casais de vírgula e ponto esses também servem para separar mas separar com um pouco mais de energia do que a vírgula sozinha emília despejou no bolso de pedrinho todo o conteúdo da caixa e este aqui perguntou em seguida abrindo a caixinha dos dois pontos esses também servem para separar porém com maior energia ainda do que o ponto e vírgula metade daqueles dois pontos foram para o bolso do penino emília abriu uma nova caixa oh estes eu sei para que servem exclamou ela vendo que eram pontos finais estes separam de uma vez cortam assim que aparece um deles na frase a gente já sabe que a frase acabou finou-se em seguida abriu a caixa dos pontos de interrogação ganchinhos exclamou conheço-os muito bem servem para fazer perguntas são mexeriqueiros e curiosíssimos querem saber tudo quanto há vou levá-los de presente para tia Anastácia depois chegou a vez dos pontos de exclamação viva gritou emília estão cá os companheiros das senhoras interjeições vivem de olhos arregalados e espantar-se e a espantar os outros ou a i a caixinha imediata era das reticências servem para indicar que a frase foi interrompida em certo ponto explicou Quindim não gosto das reticências declarou emília não gosto de interrupções quero todas as coisas inteirinhas pão pão queijo queijo ali na batata e despejando no assoalho todas aquelas reticências sapateou em cima depois abriu outra caixa exclamou com cara alegre oh estes são engraçadinhos parecem meias luas Quindim explicou que se tratava dos parênteses que servem para encaixar numa frase alguma palavra ou mesmo outra frase explicativa que a gente lê variando o tom da voz e aqui estes pauzinhos perguntou emília abrindo a última caixa são os travessões que servem no começo das frases de diálogo para mostrar que é uma pessoa que vai falar também servem dentro de uma frase para pôr em maior destaque uma palavra ou uma oração que graça exclamou emília chamarem travessão a umas travessinhas de mosquito deste tamanho os gramáticos não possuem o senso da medida Quindim olhou com o rabo dos olhos estava ficando sabida demais e o visconde tornava-se preciso descobrir o visconde a sua misteriosa sumissão como dizia a boneca vinha preocupando a todos seriamente as informações obtidas eram poucas e vagas o vigia da senhora anticonstitucionalissimamente contara que eu tinha visto por lá com um ditongo debaixo do capote a espernear uma das frases que tomavam sol no jardim das orações também dissera que ele havia rapitado um ditongo e foi só nada mais conseguiram colher um ditongo murmurava emília com ruguinhas na testa rapitou um ditongo mas para que santo deus com que fim há em tudo isto um grande mistério com certeza trata-se de algum ditongo arcaico que ele furtou levado pela sua mania de antiguidade sugeriu pedrinho não há ditongos arcaicos disse quindim o remédio era um só irem ao bairro das sílabas que é onde moram os ditongos pois vamos decidiu narizinho foram e montados em quindim por ser meio longinho ao alcançar o bairro o rinocerante parou a fim de orientar-se é aqui mesmo disse ele vendo as ruas cheias de sílabas num ir e vir constante mas onde será a rua dos ditongos melhor indagar lembrou a menina e chamando uma sílabazinha muito curica que ia passando disse a senhorita poderá informar-nos onde fica a rua dos ditongos com todo gosto respondeu a lambetinha na sua voz de formiga fica nesta direção três quadras à esquerda quindim trotou para lá é aqui disse ele ao penetrar numa rua onde só existiam sílabas formadas de duas vogais os ditongos são estes que exclamou o narizinho surpresa ditongo uma palavra tão gorda quer dizer só isso sílaba de duas vogais pensei que fosse coisa mais importante pois menina os gramáticos não tiveram dó de gastar um quilo de grego para classificar estas minúsculas sílabazinhas eles dividem-nas em ditongos semiditongos tritongos e monotongos nota da editora semiditongos e monotongos são nomenclaturas que deixaram de ser usadas todos se riram daquele grande luxo nomenclástico como talvez dissesse a boneca se não continuasse absurda em profundas cogitações emília está deduzindo murmurou a menina ao ouvido de quindim quando lhe dá o sherlockismo ninguém conte com ela havia por ali duas espécies de ditongos os orais que só se pronunciam com a boca e os nasais em que o som sai também pelo nariz ai ao ei eu iu ou oi ui e ui eram os orais an an em ui eram os nasais mas quindim que conhecia todos os ditongos de cor e salteado estranhou não ver entre eles o mais importante de todos o an querem ver que o visconde raptou o an refletiu lá consigo o paquiderme os meninos notaram uma certa agitação entre os ditongos evidentemente havia sucedido qualquer coisa grave andavam de cá para lá escabichando os cantinhos e informando-se uns com os outros na atitude clássica de quem procura o objeto perdido Emília entrou em cena agarrou um dos ditongos nasais pelo tio e posou na palminha da mão era o ditongo oi diga-me ditonguinho que foi que houve por aqui noto uma certa agitação entre vocês como em formigueiro de saú vendia de sai e sa de fato estamos agitados respondeu ditonguinho um dos meus humanos que era justamente o mais importante da família desapareceu misteriosamente temo-lo procurado por toda parte mas sem resultado sumiu quem sabe se alguém o raptou sugerou a boneca impossível que alguém haverá no mundo que queiram ditongo nasal nós só servimos para formar palavras não temos outra função na vida e nenhuma casa de ferro velho daria um vintém por todos nós juntos espere disse Emília refletindo diga-me uma coisa não andou por aqui um filósofo de fora sem cartolinha na cabeça e com umas palhas de milho ao pescoço andou sim um sábio um tanto embolorado não é isso mesmo bolor verde esteve cá sim esteve de prosa conosco e depois desapareceu foi logo em seguida que demos pela falta do a senhora acha que mais que acho sei que foi ele quem raptou o ditongo o que não consigo achar é a explicação de semelhante coisa esse sábio é o grande visconde de sabugosa que mora no sítio de dona benta o guarda da senhora anticonstitucionalissimamente me disse que o viu com o ditongo debaixo do capote e mais tarde uma frase lá no jardim das orações também nos declarou positivamente que o visconde havia arrapeitado um ditongo ora veja exclamou o ditonguinho arregalando os olhos mas para que para que um tão ilustre sábio quererá um ditongo é o que me preocupa disse emília recaindo em cismas o mistério do sumiço do visconde continuava a embaraçar os meninos teria sido preso como gatuno teria sido assassinado teria voltado para o sítio com o ditongo no bolso mistério se houvesse por aqui um jornal poderíamos pôr um anúncio perdeu-se um visconde assim assim dá-se boa gratificação a quem o achar mas não existe jornal e é tolice ficarmos toda a vida a campeá-los vamos esquecer o visconde olhem que ainda temos de visitar a senhora ortografia foi resolvido esquecerem o visconde e visitarem a senhora ortografia montaram de novo em quindim e partiram a meio caminho emília bateu na testa eureca achei achei já descobri tudo já descobri a razão do delito do visconde todos se voltaram para ela o visconde explicou emília sofre do coração como vocês muito bem sabem e por isso se assusta com as palavras que trazem o tal de tonguão o coitado assusta-se como se o an fosse um tiro ou um latido de cachorro bravo é verdade confirmou o narizinho lembro-me que uma vez ele levou um grandissíssimo tombo quando tia Anastácia berrou da cozinha para o camarada do compadre Teodorico que ia para a cidade seu Chico não esqueça de me trazer da venda um pão de sabão aquele pão de sabão berrado foi o mesmo que dois tiros de espingarda de dois canos no coraçãozinho de Visconde que estava distraído lendo a sua álgebra o coitado caiu de costas lembro-me perfeitamente disso ele até andou de coraxim machucado uma porção de dias pois é concluiu a boneca radiante o Visconde rapitou esse ditongo para livrar a língua de todas as palavras que dão tiros ou que latem como cachorro bravo e fez muito bem disse Quindim o maior defeito que acho nesta língua portuguesa é esse latido de cachorro que a gente não encontra em nenhuma outra língua viva até a mim que sou bicho do Congo o ão me assusta no começo trazia minha ideia de latido de cães de caça seguidos de homens armados de carabinas como fosse ali o bairro ortográfico Narizinho propôs que se procurasse a pessoa que tomava conta da zona quem sabe se ela sabe onde está o visconde sugeriu pode ser mas duvido muito disse Emília o visconde ou está na cadeia como gatuno ou está no cemitério enterrando o coitadinho do ditongo eu bem que compreendo a ideia dele e se ele fizer isso vai haver a maior das atrapalhações na língua sem o ão como é que a gente se arruma para comprar um pão fica pau e sabão fica sabal e ladrão fica ladral atrapalha a língua completamente passeio ortográfico no bairro da ortografia os meninos encontraram uma dama de origem grega que tomava conta de tudo bom dia minha senhora disse Quindim fazendo uma saudação de cabeça muito desajeitada trago aqui sobre o meu lombo dois meninos e uma boneca que desejam conhecer a vida deste bairro as ordens exclamou a grega desçam e venham ver como lido com as letras na formação escrita das palavras os meninos desceram pela escadinha de corda e rodearam-na Emília lambetissimamente tomou-lhe a bênção Deus te abençoe bonequinha disse a ortografia sorrindo por onde começar Narizinho teve a ideia de inquirir por que motivo ela se chamava ortografia meu nome é grego e formado de duas palavras gregas ortos e grafia ortos quer dizer correta e grafia quer dizer escrita sou portanto a escrita correta ou a que ensina a escrever corretamente pois a senhora precisa trabalhar muito disse Emília porque a maior parte das gentes ainda não sabe escrever na regra eu mesma que sou marquesa erro às vezes marquesa repetiu a ortografia admirada marquesa de que marquesa de rabicó para servir minha senhora respondeu Emília de mãos na cintura e queixo erguido Narizinho confirmou o título da boneca e narrou várias passagens da sua vidinha inclusive o casamento e o divórcio com o marquês de rabicó a ortografia espantou-se grandemente de tais prodígios em seguida falou da sua vida ali antigamente o sistema de escrever as palavras era o sistema etimológico o qual mandava escrevê-las de acordo com a origem isso trazia muitas complicações e dificuldades por esse sistema a palavra cisma por exemplo escrevia-se S-C-I-S-M-A com uma letra inútil mas justificada pela origem a palavra tísica escrevia-se P-H-T-H-I-S-I-C-A com três letras inúteis sempre por causa da origem de tongo escrevia-se D-I-P-H-T-H-O-N-G-O de modo que havia uma enorme trabalheira entre os homens para decorar a forma das palavras e trabalheira inútil porque ninguém ganhava coisa nenhuma com isso só os tipógrafos lembrou Narizinho esses engordavam sim só os tipógrafos confirmou a ortografia todos os mais perdiam tempo e fósforo cerebral em consequência disso ergueu-se um movimento para mudar para acabar com a ortografia etimológica e pôr em lugar dela outra mais fonética isto é que só conservasse nas palavras as letras que se pronunciam esse movimento venceu afinal e acabou sendo sancionado por um decreto do governo depois de muito estudado pela Academia Brasileira de Letras quer dizer que agora ninguém mais erra disse Pedrinho está muito enganado meu filho há regras que tem de ser seguidas e os que se afastarem dessas regras erram mas tudo se torna mais simples e lógico eu gostei da mudança confesso mas a minha amiga a velha ortografia etimológica está furiosíssima não se conforma com a simplificação das palavras a dama grega levou os meninos para sua casa onde havia uma bela coleção de letras e sinais gráficos as letras vocês já conhecem disse ela são as do alfabeto deste lado tenho as maiúsculas e daquele lado as minúsculas aqui nesta gaveta guardo os assentos e outros sinais quando é que a senhora emprega as maiúsculas indagou Pedrinho ponho em maiúsculo todas as primeiras letras das palavras que abrem os períodos e também escrevo em maiúsculo a primeira letra de todos os nomes próprios só perguntou Narizinho não uso maiúsculas também nos títulos como vossa senhoria senhor doutor e nos epitetos ou alcunhas dos homens célebres como Napoleão o grande Guilherme o taciturno o tiradentes uso-as nas palavras que designam divindade como o eterno o todo poderoso uso-as em certos nomes abstratos quando aparecem sob forma de pessoas como nesta frase o monstro vinha escoltado pela ira pela traição e pelo ciúme uso-as para os pontos cardeais quando designam regiões como nessas frases os povos do oriente os mares do sul mas digo sem maiúscula o oriente da China porque aqui oriente significa apenas uma direção geográfica pela mesma razão também digo o norte do Brasil e os tais assentos perguntou o menino assentos lido com dois o agudo tracinho e o circunflexo o chapéuzinho e ainda lido com outros sinaizinhos aparentados com os assentos como o tio o apóstrofo a cedira que é uma caldinha do c e o hífen ou traço de união introduziram-se na língua outros assentos como o assento grave muito usado pelos franceses e ainda o trema sou contra isso quanto menos assentos houver numa língua melhor a língua inglesa que é a mais rica de todas não se utiliza de nenhum assento os ingleses são homens práticos não perdem tempo em enfeitar as palavras com bolostroquinhas dispensáveis muito bem disse Emília que tinha gana em assentos gosto de ouvir uma grande dama como a senhora falar assim porque é exatamente como penso essas pulgas só servem para nos tomar tempo acho que só devem ser usadas quando forem necessários para evitar confusão hoje escreve-se ele e a com assentos acho desnecessário porque com ou sem assentos só há um jeito de pronunciar essas palavras e as letras fale das letras entre as letras continuou a senhora ortografia uma uma das mais curiosas é o h o diabinho por si só não tem som nenhum mas ligado a outras letras produz sons especiais no começo de uma palavra é o mesmo que não existir em homem hoje ou haver por exemplo tanto faz existir o h como não existir então por que continua o h nessas palavras indagou o menino porque elas são filhas de palavras latinas que também se escreviam com h e todo mundo está acostumado se fôssemos escrever homem haveria um berreiro de protestos mas quando h se liga ao c ele chia que nem pingo d'água em chapa de fogão como em machado achar chá china e se se liga a um l ou a um n produz chamam palatal como nas palavras alho trilho cunha vinho na antiga ortografia também se ligava ao p para dar um som igual ao f como em fósforo filósofo fantasia emília ficou muito tempo de prosa com a dama grega aprendendo as regras da nova ortografia por ela soube que a senhora ortografia etimológica tinha residência num bairro próximo onde todas as palavras continuavam a trajar pelo sistema antigo a ortografia etimológica entrecheirou-se lá furiosa da vida e não admite que ninguém toque na vestimenta das suas palavras essa boa velha sustenta as modas antigas palavras que vieram do latim com letras dobradas elas conservam direitinhas não admitem mudanças a boba exclamou emília com toda irreverência se tudo na vida muda porque as palavras não haveriam de mudar até eu mudo quantas vezes não mudei esta carinha que a senhora está vendo muda de cara como indagou dono ortografia franzindo a testa sei lá mudo ou antes eles mudam a minha cara quem são eles esses diabos que desenham minha figura nos livros cada qual me faz de um jeito e houve um tal que me fez tão feia que piquei o livro em mil pedacinhos pois é uma grande injustiça declarou a dama na minha opinião você é uma bonequinha encantadora e sabe que sou também um pocinho de it acrescentou emília piscando narizinho puxou a por um braço era demais aquele assanhamento emília ataca o reduto etimológico emília dirigiu-se sozinha para o bairro onde a ortografia etimológica se havia entrecheirado onde está a interventora disto por aqui perguntou ao a sentinela com dois l's porque ali todas as palavras se conservavam vestidas a moda de antes naquela casinhola feita de raízes gregas e latinas respondeu a sentinela a boneca encaminhou-se para a casinha e bateu na porta um toque toque enérgico entre gritou uma voz fanhosa emília entrou e deu com uma velha de nariz de papagaio e ar rabugentíssimo que tomava rapé em companhia de um bando de velhotes mais rabugentos ainda chamados os carranças como que então foi dizendo a boneca a senhora está de briga com a ortografia simplificada e não admite que essas pobres palavras se vistam pelo figurino moderno? sim, rosnou a velha as palavras sempre usaram este modo de vestir e eu não admito que de um momento para o outro mudem e virem aí umas sirigaitas fonéticas as palavras têm uma origem e devem trajar-se de modo que quem as lê veja logo de onde procedem tudo isso está muito bem, replicou Emília, mas a senhora sabe que existe uma contínua mudança nas coisas as palavras como tudo mais também tem de mudar, Quindim já me explicou isso mas mudam lentissimamente, declarou a velha e não assim do pé para a mão como querem os reformadores mudam por si e não por vontade de um grupo de homens a senhora canta muito bem, mas não entoa, talvez tenha até carradas de razão entretanto, ignora a maçada que é para as crianças estarem decorando um por um o modo de se escreverem as palavras pelo sistema antigo os velhos carranças é natural que estejam do seu lado porque já aprenderam pelo sistema antigo e têm preguiça de mudar mas as crianças estão aprendendo agora e não há razão para que aprendam pelo sistema velho muito mais difícil, eu falo aqui em nome da criançada queremos a ortografia nova porque ela nos facilita a vida quanto menos complicações melhor por isso vim cá conversar com as palavras para conhecer-lhes a opiniãozinha quem governa as palavras sou eu e só eu falo em nome delas pois a sua opinião de modo nenhum me interessa eu já a conheço quero agora conhecer a opinião das palavras está ouvindo? se elas pensarem como a senhora nesse caso já não está aqui quem falou mas se pensarem como eu ah, então a senhora tem de ver fogo com o meu quindim quem é esse quindim? perguntou a velha de testa franzida a senhora saberá no momento oportuno com um pé só está ouvindo? e agora com ou sem sua licença vou conversar com as palavras deste acampamento a vela ficou de tal modo desnorteada com a rompância de Emília que nem pôde abrir a boca com dois cês limitou-se a botar-lhe a língua uma língua muito preta e a recolher-se batendo a porta Emília acenou para uma das palavras que andavam por ali era a palavra sábado com dois bês senhor sábado, venha cá sábado aproximou-se diga-me por que é que traz no lombo dois bês quando poderia passar muito bem com um só? sábado olhou para o lado da casinha da velha com a expressão de terror nos olhos Emília viu que ele estava com medo de manifestar-se livremente e levou-o para mais longe dali sábado então disse é por causa da bruxa velha como venho do latim sabadum sabatum que por sua vez veio do hebraico sabate ela não consente que eu me alivie deste bem inútil há séculos que trago no lombo semelhante parasita que nenhum serviço me presta quer dizer que para você seria muito melhor andar com um bê só? está claro o meu sonho é ver-me livre deste trambolho mas a velha não deixa Emília arrancou-lhe o bem inútil e disse pois fique com um bê só a velha está caducando e só olha para os interesses de si própria e dos carranças que lhe vem filar o rapé estou aqui representando os interesses das crianças que constituem o futuro da humanidade e as crianças preferem sábados com um bê só vá passear e nunca mais me ponha o segundo b a palavra simplificada saiu lampeiricíssima pulando que nem um cabritinho novo que pilha aberta a porta do curral sentia-se leve, leve Emília chamou outra palavra veio a palavra séptro como é a pronúncia do seu nome? perguntou-lhe CETRO respondeu ela então por que traz esse S e esse P inúteis? ordens da velha só por causa disso ou também porque sente prazer em trajar-se assim? que prazer poderei sentir em levar vida de burro de carga? pensa que a letra inútil não pesa? sou um séptro bem pesado Emília arrancou as duas letras inúteis e mandou o CETRO passear e lá se foi ele pulando que nem tico-tico e diga às suas companheiras de peso inútil que façam o mesmo recomendou Emília de longe que botem no lixo as letras mudas depois chamou outra palavra veio o tesouro para que esse H aí dentro? isto é um enfeite etimológico que a velha exige fora com ele acabou-se o tempo dos enfeites etimológicos a velha não manda mais e diga todas as palavras com H, H inúteis que se limpem disso e as de H no começo essas ficam assim mesmo e olhe também não fica o H dentro da palavra quando se trata de palavra composta como desabitar que é composta de 10 e habitar excetuando aquele caso olho da rua com todos os H mudos vá Emília chamou outra veio Machina como é o seu nome? máquina ou Machina máquina este meu CH tem o som de Q então por que não o troca de uma vez por um Q? a velha não deixa diz que eu sou uma palavra de origem grega e que no grego o CH vale Q é a etimologia sebo para a etimologia bote fora o CH e passe a usar o Q e diga a todas as suas companheiras de CH que façam o mesmo chispa Emília chamou outra veio Cágado esse K que você usa não tem o mesmo som de C A? perguntou ela tem sim pois então bota fora o K e vista o C A desde que o tal K tenha o mesmo som de C A ele é demais na língua e deve ser expulso do alfabeto avise todos os KK que o tempo dele se acabou suma-se o velho Cágado lá se foi de nariz comprido achando muito perigosa aquela sua transformação em Cágado não fica bonito murmurou Emília ao vê-lo afastar-se mas simplifica estamos na era da simplificação depois chamou outra veio Vagão que letra é essa que você usa no frontispício? perguntou é o W ou W uma letra do alfabeto inglês que vale por dois Vs entrelaçados letra muito importante em Anglópolis mas pouco usado aqui pois não há mais W em português sabe? foi expulso do nosso alfabeto troque-o por um V e raspe-se e lá se foi Vagão transformando-o em Vagão rolando muito mais leve sobre os seus trilhos Emília chamou outra veio Peri que Y é esse que você usa em vez do I comum? perguntou-lhe todas as palavras de origem tupi como eu sempre foram escritas assim com Y mas os índios tinham linguagem escrita? não só a tinham falada nesse caso não há razão nenhuma para vocês andarem a fingir-se de gregas usando esse Y tire isso e bote um I simples avise a todas as mais que façam o mesmo rua nota da editora a reforma autográfica de 2009 incorporou no alfabeto novamente as letras K W e Y Emília chamou outra veio a palavra fósforo e com ela a palavra física como se leu seu nome? perguntou Emília fósforo lê-se fósforo o meu pH soa como F então não seja idiota use F que até acenderá melhor e não complicará a vida das crianças avise os seus colegas que o pH morreu para sempre roda e a senhora disse depois dirigindo-se a física sabe que está tuberculosa de tanto carregar letras inúteis liberte-se dos parasitas do corpo que garanto a sua cura suma-se Emília chamou outra veio a palavra inglês meu caro disse ela acho que você está muito bem assim com esse Z atrás mas o governo fez um decreto expulsando Z de inúmeras palavras de modo que a sua forma daqui por diante vai ser inglês eu lamento muito mas leia a lei inglês com Z transformado em inglês com S lá se foi teso como um cabo de vassoura sem sequer murmurar um E Yes Emília chamou outra veio igreja saiba que foi resolvido que de agora em diante todas as palavras que uns escreviam com E e outros com I serão escritas unicamente com I escrevê-las com E fica sendo erro e por que decidiram conservar o I em vez de mim protestou o E de igreja não sei nem quero saber respondeu a boneca resolveram assim e acabou-se tiraram a sorte com certeza ou então o I soube apadrinhar-se melhor vai embora Emília chamou outra veio Prompito não há mais P mudo dentro das palavras fora com esse P e suma-se e Prompito lá se foi muito sem jeito transformado em Pronto Emília chamou outra veio a palavra cansar uns escrevem você com S e outros com C cedilha ora isso constitui uma atrapalhada e portanto foi decidido que todas as palavras nessas condições passem a ser escritas só com S roda Emília chamou outra veio a palavra a maçã tire o a n disse a boneca ponha o atio e vá avisar a todas da mesma família e diga as terminadas em a m que a moda agora é ã Emília chamou outra veio a palavra pau avisa as suas companheiras de que os ditongos ai ao e oi só se escreverão de agora em diante assim e não a e a o o e foi resolvido e acabou se entende palavras como pau céu chapéu passam a escrever se pau céu chapéu e nada de rezinga manda quem pode suma-se e eu como fico disse a palavra majestade apresentando-se com todo orgulho você também fica com j porque o j ai é etimológico isto é vem desde que você nasceu e eu como fico murmurou a palavra rio aproximando-se você fica assim mesmo boba o seu final e o nunca foi de tongo não sabe disso roda vem a outra apresentou-se a palavra jeito uns escrevem você com g e outros com j disse a boneca fique sabendo que a moda agora é com j e quem a escrever com g vai para o xadrez pode ir e eu disse a palavra de boia silvando como fazem as cobras você fica com j porque é de origem americana se fosse africana também ficaria com j como aquela que ela vai e apontou para a palavra que gila que andava passeando muito lampeira vem a outra aproximou-se a palavra amau o governo disse emília resolveu que doravante você e suas companheiras devem ser escritas assim amá-lo vá avisar as outras mas isso é um absurdo protestou amau eu emília arrumou-lhe com o decreto do governo na cabeça gritando vá avisar as outras e não me aborreça chispa amau transformado em amá-lo lá se foi com o galo na testa afungando emília chamou a palavra subscrever que estivera assistindo a cena como é que a senhora divide as suas sílabas perguntou-lhe divido-as pelo sistema etimológico assim sub escre ver pois vai mudar isso de hoje em diante dividirá desse modo subscre ver as razões etimológicas acabaram-se estamos em tempo de fonéticas a divisão das sílabas será de acordo com a fonética ou com os sons apenas vá avisar as outras já subscrever saiu correndo e pronto exclamou emília dando um pontapé no montinho de kk yy ch e mais letras mudas e dobradas que ficaram no chão prontérrimo quero agora ver a cara da tal ortografia etimológica e viu logo depois a vela deixou a casinha de raízes e veio passar em revista as palavras do acampamento assim que avistou o sábado com um B só o cetro com um S e o P etimológicos e a máquina sem CH teve um funiquito depois berrou arrancou os cabelos e apelou para as carranças que havia deixado na casinha tomando pitadas de rapé acudam corram todos aqui os carranças acudiram espirrando a Tim e assoarem-se em grandes lenços vermelhos venham ajudar-me a endireitar as palavras que a peixinha da boneca estragou a primeira vítima foi sábado que entre berros teve de abrir a barriga para receber o B arrancado pela emília o coitadinho já se habituara a viver sem a letra inútil de modo que resistiu e pôs a boca no mundo Emília que estava observando a cena teve dó dele chamou Quindim e disse-lhe vamos Quindim avance e espalhe aqueles peludos complicados da língua chifre neles o rinoceronte não esperou segunda ordem avançou de chifre baixo a roncar que nem locomotiva os carranças assumiram-se como baratas tontas e a velha ortografia etimológica juntando as saias trepou que nem macaca por uma árvore em cima Emília ria-se ria-se depois gritou-lhe você sua diaba viveu muito tempo a complicar a vida das crianças sem que nada lhe acontecesse mas agora tudo mudou agora estou eu aqui e o Quindim ao meu lado quero ver quem pode com esse binômio gramatical depois da tremenda revolução ortográfica da Emília o Brasil ficou envergonhado de estar mais atrasado que uma bonequinha e resolveu aceitar as suas ideias e o governo e as academias de letras realizaram a reforma ortográfica não saiu coisa muito boa mas serviu infelizmente cometeram um grande deslize resolveram adotar uma porção de acentos absolutamente injustificáveis acento em tudo palavras que sempre existiram sem acentos e jamais precisaram deles passaram a enfeitar-se com esses risquinhos um coitado do H.A. do verbo A.V. passou a escrever-se com acento agudo A. sem que nada no mundo justificasse semelhante burrice e introduziram acentos novos com o tal acento grave crase que por mais que a gente faça não distingue o acento agudo o A com crase passou a A embora conservasse exatamente o mesmo som e apareceu até um tal trema que é implicantíssimo a pobre palavra frequência que toda a vida foi escrita sem acento nenhum passou a escrever-se assim frequência nota da editora o acordo ortográfico de 1911 que passou a ser vigente no Brasil em 1931 tornou obrigatório o uso do trema em palavras com sílabas que que gui já o acordo de 2009 colocou um fim simplificação por causa da grande lei do menor esforço se a gente pode fazer-se perfeitamente entendido dizendo por exemplo tísica por que dizer física como nos tempos da ortografia etimológica a forma tísica entrou na língua por efeito da lei do menor esforço mas a tal acentuação inútil vem contrariar essa lei em vez de simplificar complica em vez de exigir menor esforço exige maior esforço logo é um absurdo mas é obrigatório hoje escrever-se assim com 10 mil acentos observou Pedrinho Quindim não concordou es modus in rebus disse ele a língua é uma criação popular na qual ninguém manda quem a orienta é o uso e só ele e o uso irá dando cabo de todos esses acentos inúteis note que os jornais já os mandaram as favas e muitos escritores continuam a escrever sem acentos isto é só usam os antigos e só nos casos em que a clareza os exige temos por exemplo fora e fora nota da editora as reformas autográficas que ocorreram após a primeira publicação desta obra praticamente extinguiram os acentos diferenciais da língua portuguesa uns dos poucos que permaneceram foram os acentos dos verbos por e tem na forma plural o acento circunflexo serve para distinguir o fora advérbio do fora verbo nada mais aceitável que esse acento no o o que vai acontecer com a nova acentuação é isso as pessoas de bom senso não a adotam e ela acaba sendo suprimida o uso aceita as reformas simplificadoras mas repele as reformas complicadoras Emília ficou radiante com as explicações de Quindim e pôs em votação o caso todos votaram contra os acentos inclusive Dona Benta a qual declarou perempitoriamente nunca admiti nem admitirei imbecilidades aqui em casa epílogo quando Emília voltou para onde se achavam os meninos vi-os em preparativos para o regresso estavam com uma fome danada e o Visconde indagou ela apareceu está aqui sim respondeu Pedrinho mas nega a pés juntos que haja furtado o Ditongo Emília aproximou-se do velho sábio que tinha uma bochecha inchada de dor de dente então onde está o Ditongo o senhor Visconde interpelou ela de mãozinhas na cintura e olhar firme o pobre Fidalgo pôs-se a tremer todo o gago eu eu sim o senhor mesmo disse Emília com vozinha de verruma o senhor rapitou o Ditongo voão e escondeu-o em qualquer lugar vamos confesse tudo eu eu continuava o Fidalgo que não sabia lutar com a boneca Emília refletiu um instante depois agarrou e fê-lo abrir a boca força o Ditongo furtado caiu no chão vejam exclamou Emília vitoriosa ele tinha escondido o pobre Ditongo na boca feito bala que vergonha Visconde um homem da sua importância grande sábio ledor de álgebra a furtar Ditongos eu explico tudo declarou por fim o Visconde muito vexado o caso é simples desde que caí no mar naquela aventura no país da fábula fiquei sofrendo do coração e muito sujeito a sustos ora esse Ditongo me fazia mal sempre que gritavam perto de mim uma palavra terminada em como cão ladrão pão sabão colchão e outras eu tinha impressão de que um tiro de canhão ou de um latido de canzarrão por isso me veio a ideia de furtar o maldito Ditongo de modo que desaparecessem da língua portuguesa todos esses latidos e estouros horrendos foi isso só juro Emília ficou radiante de haver adivinhado eu não disse gritou para os meninos eu não disse que devia ser isto e para o desapontadíssimo Fidalgo pegue Ditongo e vá botá-lo onde o achou você não é academia para andar mexendo na língua meia hora mais tarde já estavam todos no sítio contando ao burro falante o maravilhoso passeio pelas terras da gramática sobre o autor José Bento Renato Monteiro Lobato desde criança esteve envolvido com a literatura nasceu em Taubaté interior de São Paulo e na escola já se dedicava a escrever pequenos textos e a participar de jornais quando cresceu casou-se teve quatro filhos e criou a turma do sítio do pica-pau amarelo a boneca Emília os primos Narizinho Lúcia e Pedrinho Visconde de Sabugosa Dona Benta Tia Anastácia e tantos outros personagens que encantam leitores a gerações também escreveu artigos críticas literárias crônicas e um romance devido a sua grande contribuição para a literatura o dia de seu nascimento 18 de abril tornou-se o dia nacional do livro infantil sobre o ilustrador Fernando Silva Fendi nascido na cidade de São Paulo é um ilustrador designer e arte educador com especialização em educação infantil já atuou na área de comunicação com direção de arte animação design e ilustração sempre foi uma criança que imaginava diversas fantasias e tentava materializá-las com desenhos sua paixão é o mundo encantado da criatividade infantil com a sua arte tenta traduzir o mundo da fantasia que existe na cabecinha criativa das crianças e dialogar com os sentimentos do pequeno leitor por isso podemos perceber em suas ilustrações uma linguagem enfática e diversidade de técnicas atingindo o ápice do esperado para um ilustrador de livros infantis fim do audiobook em milha no país da gramática escrito por Monteiro Lobato e ilustrações de Fendi Silva parabéns por ter chegado até aqui se você gostou desse audiobook deixa seu like comentário e se inscreve no canal até o próximo audiobook e aí Obrigado.